E avistei Gabriel com notícias do céu Um anjo a falar, dizendo assim Deus te escolheu pra gerar Será Emmanuel pra salvar Israel Mais do que sonhei, mais do que imaginei Fiste graça em mim, eis meu ventre aqui Mais do que sonhei, mais do que imaginei Fiste graça em mim, eis meu ventre aqui Deus te escolheu pra gerar os sonhos dele Então diga, eis-me aqui Senhor Cumpra-se em mim a Tua palavra Notícias do céu, trouxestes pra mim Um anjo veio aqui Avistei Gabriel com notícias do céu Um anjo a falar, dizendo assim Deus te escolheu pra gerar Será Emmanuel pra salvar Israel Mais do que sonhei, mais do que imaginei Fiste graça em mim, eis meu ventre aqui Mais do que sonhei, mais do que imaginei Fiste graça em mim, eis meu ventre aqui Mais do que sonhei, mais do que imaginei Fiste graça em mim, eis meu ventre aqui Mais do que sonhei, mais do que imaginei Fiste graça em mim, eis meu ventre aqui A paz do mundo O Senhor povo de Deus Simbora a banda abençoada Falta joelho no chão Falta joelho no chão É por isso que nada está bom Porque falta joelho no chão Falta joelho no chão Falta joelho no chão É por isso que nada está bom Porque falta joelho no chão Jesus foi para o Getsemane Dobrou seu joelho no chão Seu suor em sangue se tornou Na hora da sua oração Encontrou seus discípulos dormindo Naquela triste situação Vigiar e orar sem dançar Para não cair em Só quem aprendeu canta aí Falta joelho no chão Falta joelho no chão É por isso que nada está bom Porque falta joelho no chão Falta joelho no chão Tá faltando joelho no chão É por isso que nada está bom Porque falta joelho no chão Simbora, Sampone Bora Olha aqui, igreja Há muitos que querem vencer Não tem vida de oração Só sabe ficar murmurando E falando mal do seu irmão Os joelhos estão bem lisinhos Não tem o calo da oração É por isso que nada está bom Porque falta joelho no chão Mas aqui tem joelho no chão Aqui tem joelho no chão É por isso que a igreja está boa Aqui tem joelho no chão Aqui tem joelho no chão Aqui tem joelho no chão E é por isso que a igreja está boa Aqui tem joelho no chão Faz o seguinte, grita Faz o seguinte Pega na mão desse grande Que está do seu lado aí Talvez ele está sentado Talvez ele não ficou de pé ainda Faz o seguinte Pega na mão dele Levanta lá em cima assim Levanta a mão dele lá em cima assim E agora assim Direito e esquerdo Direito Está lindo demais Esquerda Direito e esquerda Nós vamos fazer um coral Só cantando assim Aqui tem joelho no chão Aqui tem joelho no chão Aqui Eita glória E é por isso que a igreja está boa Aqui tem joelho Agora assim Aqui ninguém fala mal de irmão Aqui ninguém fala mal de irmão E é por isso que a igreja está boa Aqui tem joelho Só as vozes Aqui tem joelho no chão E é por isso que a igreja está boa Só vocês vai Aqui ninguém fala mal de irmão E é por isso que a igreja está boa Por quê? Irmão São sete anos de igreja com joelho no chão Se é verdade Celebre Jesus Com palmas aí Aqui tem joelho no chão Aqui tem joelho no chão E é por isso que a igreja está boa Aqui tem joelho no chão Eita glória Você pode aplaudir Jesus aí Crente Olha pra esse crente que está do seu lado E fala assim Essa igreja Só está de pé Agora aponta assim Aponta assim Faz assim Aqui tem joelho no chão Aqui tem joelho no chão E é por isso que a igreja está boa Por quê? Aqui tem joelho Aí o povo vai perguntar Qual que é o segredo da igreja Pão da vida? Sete anos Olha o tamanho dessa igreja Você só responde assim É que lá tem joelho no chão É que lá tem crente de oração E é por isso que a igreja está boa É porque lá tem joelho no chão Se for pra Jesus Essa salva tem que ter glória Eu vou te ver Eu vou te ver Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo, pai Sou dependente de ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo, pai Sou dependente de ti Sou dependente de ti Sou dependente de ti Meu pai Sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Meu pensar e meu agir Meu pensar e meu agir Meu deitar, meu levantar Meu caminhar Sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu amparo Eu creio no teu amparo Eu creio no teu amparo Eu sou dependente de ti Reconheço minha fragilidade Eu sou dependente de ti Reconheço minha fragilidade Eu sou dependente de ti Reconheço minha fragilidade Reconheço minha fragilidade O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado E já não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse a estenda Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sei mais Mas o meu alicerce És o meu alicerce Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Faz o meu riso A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é Porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irás Que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado E já não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta E tem dias que o fardo pesa Nem que fosse a estenda Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sei mais És o meu alicerce Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsionam Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Tu és o motivo A força e o motivo A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é Porque sempre esteve aqui Os piores momentos É tão bom Rádio Pão da vida Vem 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 sempre comigo Buen Seja qual for a sua Seja qual for a sua Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da vida O som da vida A primeira em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será sua melhor companhia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Renovando a energia. Tocando emoções. Trazendo de volta alegria em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua. Nossa rádio será sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Vem sempre comigo, numa só sincronia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na rádio certa. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Eita glória. Eita glória. Eita glória. Povo lindo. Povo amado. Povo abençoado de Jesus Cristo. A paz do Senhor. Povo de Deus. Povo abençoado de Deus. Eita Deus. Povo abençoado de Deus. A partir de agora, conectados com os altos céus. Dando glória. Glorificando. Exaltando. O nome daquele que vive e reina para sempre. Ele é Jesus Cristo. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Como é que você está? Como é que você amanheceu essa segunda-feira? Dia 20 de março de 2023. Estamos ao vivo para junto com você fazermos um culto muito abençoado. Você é convidado a participar deste culto. Não porque o pastor Chico está te convidando. Porque quem te trouxe aqui foi Jesus de Nazaré. E nós queremos abraçar com carinho a todos. Mas antes vamos orar. Vamos pedir a Deus a direção. Vamos estar na presença de Deus agora glorificando a Ele. Mas antes pedindo a Ele sabe o quê? A direção deste culto. Porque sem Ele nada podemos fazer. Então, igreja santa, ore comigo agora. Santo Pai, eterno e poderoso Deus. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, prostrados diante de Ti. Para pedir a Tua bênção, a Tua direção, o Teu olhar cheio de misericórdia, Pai. Paizinho, Tu sabes como está o coração de cada um que já chegou aqui. E Tu sabes como vai encontrar este culto. Corações tristes, abatidos, desiludidos, sem forças para caminhar. Por isso, Deus, nós estamos pedindo a direção do Teu Santo Espírito para este culto no lar. Que não seja dito aqui, Deus, nada, mas nada mesmo. Que não venha do Teu coração, Pai. Usa poderosamente este culto no lar para levar a Tua mensagem, a Tua palavra que é bálsamo, que é refrigério. E que todos os corações que ouvirem a Tua voz sintam, Deus, a Tua presença e se torne conscientes de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada, Deus, é impossível para o Senhor. Eu peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor abençoe poderosamente todas as nossas ovelhinhas, Pai. Os cordeirinhos que o Senhor tem nos dado, Senhor, para tomar de conta. Pai, eu te peço no nome do Teu Filho amado Jesus que haja paz nos corações, que haja alimento nas almas, que este culto no lar seja, Deus, alimento para consolar corações, para erguer vidas. E eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor abençoe poderosamente todos os dizimistas, ofertantes, patrocinadores, colaboradores, irmãos que nos ajudem em oração. Realizem em suas vidas o milagre da multiplicação, Deus. O Teu milagre. Tu sabes, Deus, que os Teus filhos e filhas têm sustentado esta obra, têm alimentado os moradores de rua, famílias carentes, crianças carentes. E tudo o que nós fazemos, Deus, é para a glória do Teu nome, porque é na Tua direção. Esta igreja é Tua. Foi gerada no amor do Teu coração. E nós pedimos, Pai, que o Senhor recompense poderosamente a todos que têm ajudado a esta igreja fazer a Tua vontade. Que o Senhor abra as portas para atender, Senhor, cada pedido, Senhor, que é feito nos votos e propósitos, com a pão da vida, com a casa do Pai. Que o Senhor abençoe cada coração, Senhor, cada vida que pede a oportunidade para ser também um colaborador, um patrocinador, um dizimisto, um ofertante desta obra. E que o Senhor recompense, Deus, os que oram e amam esta obra, pois sabem que ela é uma obra do Teu coração. Obrigado, Paizinho, por mais esta semana que começa. Que esta segunda-feira seja uma segunda-feira na Tua presença, cheio, Senhor, cheio do Teu Santo Espírito, porque a Tua graça nos basta e o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza de cada um de nós. Obrigado, Jesus. Muito obrigado pela vida de todas as nossas ovelhinhas, pela vida das nossas moderadoras, moderadores, dos Teus filhos e filhas que estão conosco aqui fazendo a Tua obra. Os abençoa poderosamente. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Igreja Santa. Igreja que já está com o passaporte carimbado para ir para o céu. Eita glória! Segunda-feira abençoada, cheia da presença de Deus. Essa semana vai ser diferente. É. Você nasceu para vencer. É tempo. Tempo do Espírito Santo. Glorifica, Igreja! É tempo de vencer. É tempo de amar. É tempo do Espírito Santo. Tempo do Espírito Santo. Crente deve estar. De bem com a vida. Medita. Medita no amor de Deus. Medita em tudo que Deus tem feito por você, crente. E dá um prato de glória. Aleluia! Glórias, glórias, glórias. Ao Deus vivo e trino que está no controle de tudo. A grande promessa. A grande promessa. Jesus vem buscar a sua igreja. É tempo de vencer. É tempo de amar. Essa ovelhinha aqui representa as criancinhas que são o Pão da Vida à distância. Pastor Chico ama as criancinhas da Pão da Vida. Olha que coisinhas mais bonitinhas. E essa aqui representa você, ovelhinha da Pão da Vida. Olha que carinha de leão. Essa ovelhinha tem uma cara de brava. Por isso que eu gosto dela. Ela disse, não mece comigo não. Se mecer comigo eu conto papapai. As ovelhinhas de cabeça branca, bobozinhas, bobozinhos que nos escutam. Um beijo na cabeça. Um beijo na bochecha. Um abraço. Um abraço carinhoso. Cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. Eita glória. Como é lindo? Fica aqui. Fica aqui que você está protegida. Pronto. Fica aí. Alô, Amparo Carvalho, Maria Angélica. Como é que vai, meninas? Sabe por que eu falo, meninas? Porque todo crente diante de Deus é uma criança. Eita Deus! Deus marcou o encontro contigo. Oi. Alô, Alô, Amparo Carvalho. Valeria Ana Maria. Cadê a Milena? Milena? Beijo no coração da Milena. Rosmeide Sampaio. Abraço, Valdirene Pereira. É Valdirene Pereira e Valdirene. Nascimento. É Valdirene Nascimento. Eita glória. Eita glória. Alô, Vanessa Barreto. Ana Rosa Rezende. Vigilânia Lima. Cátia Mônica. Mirele Soares. Ana Rosa Rezende. Alô, Maria de Vátima Rivas. Entra glória. Alô, Elis Getani. Um abraço, Getani. Deus abençoe a sua vida. Alô, Cidarruti. Maria Angélica. Aquele que nos deu a oportunidade. Estamos juntos. Alô, Emanuela Martins. Eita, povo lindo. Na moderação hoje, direto dos Estados Unidos da América. Jaqueline Kubininski. Da China, Marília Lima. Da Alemanha, Fátima Kurtz. Da Suíça, as valentes de Jesus. Gracielina Lopes, minha filhinha Ana Paula Milani. Beijo no coração. A valente Terezinha Ciclo, a Mudo Toxta. Na Suécia, Maria Autosson. Na França, Lígia Nóbrega e Irina Delgado. Em Portugal, Paulo Almeida, Carla e Santos. A valente Honora é Félix. Essa aí é valente. E uma de Cascais é outra. E Virgínia Stuckmann. A padeirinha de Jesus. Meu Deus. Em Londres, Francisca Simons e Zan Silva. E as filhas da Mamãe Maria da Ilha da Madeira. Mamãe Maria. Beijo na tabesta. Beijo na bucessa. Mamãe Maria da Ilha da Madeira. Eita, que eu vou tomar um cafezinho com Mamãe Maria este ano. Pastor Taíno Abrir a Pão da Vida de Portugal. E Orlando Borgado, Fátima Ramos, Rui Dudu. Deus abençoe vocês. No País de Gales, a missionária Sorriso, Joana Cardoso. Em Montreal, no Canadá, Simone Santos. Em Goiânia, a advogada de Jesus, Wander Lúcia. Em Brasília, essa aqui também é valente. Tem coragem. A mulher de Deus, Adriana Santos. No Paraná, Érica Borges e Gigliola Lourenço. Morreu Grande Tchê. A terra do chimarrão e do churrasco. O amor do Vilmar, Wander Belasquei. O amor do Jair, Marie Hoffman. E o casal Paixão do Brasil. André Moura e Maria Paixão. Rio de Janeiro. A mulher do Wagner. Apaixonada Cida de Macaé. E também José D. Santos de Macaé. Em São Paulo, a noiva do ano, Sonny Inácio. Edilei de Medeiros. Elis Regina, o amor do Osmar. André Atute, o amor do Xuxu. D.G. Costa. E o amor do cara que é mais simpático no Brasil. Ana Paula, Chavelinho de Jesus. O amor do Valderia, é o homem apaixonado. Do Ceará, Marli Carvalho e Viviane Uchoa. E aqui em Monsaró, a pastora aqui tem Adriana Carina. Thaís Micheline, Clenildo Amaya. Deise Ruzzi, Patrícia Silva. Arthur Jefferson, Marla Maíra. Meise Karenini, Marcos Antônio. Pastor Ellison, pastora que alinha todos aqui na moderação. Eita Deus! Vamos para a mensagem de hoje. E nessa mensagem eu quero ler com os irmãos, o Salmo 16, Salmo de Davi. Essa foi a palavra que Deus me deu hoje. Essa palavra diz, a confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. A partir do versículo 1º do Salmo 16, a palavra diz, Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de Ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicaram. Aqueles que fazem oferenda a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a poção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares difíceis. As linhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou até o meu coração. Ele me ensina de noite. Tenho um posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita e eu não vacilarei. Porquanto está alegre o meu coração e se regurgis a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o Teu santo veja a corrupção. Far-me-ás a ver a vereda da vida e estarei na Tua presença. E na Tua presença tem abundância de alegria e a Tua mão direita a delícias perpetuamente. Nesta passagem bíblica, eu selecionei aqui o versículo 8 do Salmo 16, que diz, Tenho um posto o Senhor diante de mim. Deus está à minha direita e não deixará que eu seja abalado. Quando nós colocamos Deus diante de nós, nós estamos dizendo que Ele vai à nossa frente. Quando Deus vai à nossa frente, o Deus que nós servimos resolve todas as situações. Por quê? Porque Ele está à frente. Lembra de Davi, no Vale de Elá, no Vale do Carvalho, quando ele disse para o gigante Golias, tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou a ti. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo de Israel. Davi não tinha enfrentado o gigante ainda, ele estava diante dele. Mas ele já tinha dito para aquele gigante que ele estava indo enfrentá-lo em nome do Deus de Israel. Eu não sei qual é seu gigante. Eu sei quais são os meus gigantes. E nós nunca temos apenas um gigante a ser derrotado. Porque o maior gigante a ser derrotado, derrotado muitas vezes está aqui dentro. Está dentro de nós. É o nosso medo. É o nosso desânimo. É as vezes que a gente prefere abandonar do que lutar e conquistar. É as vezes que a luta surge e você diz, eu vou abandonar isso aqui, não quero mais saber isso não. Era um sonho que você trazia no coração há tanto tempo. E agora, porque surgiu dificuldades, você diz, não, eu vou dar com esse pralão. Eu já esquentei a cabeça demais com isso aqui, não vou perder tempo com isso não. É. Esse é um grande gigante. Todas as vezes que nós estamos desistindo daquilo que nós queremos, nós estamos assinando um amistício de paz. estamos declarando paz quando nós deveríamos declarar guerra para lutar contra essas coisas que nós sabemos que vamos desistir, mas vamos sofrer. Que vamos abrir mão, mas vamos sofrer. Porque na verdade o que nós queríamos era lutar e vencer e ter aquilo em nossas mãos. E Deus sabe disso. por isso que Deus diz sempre que não tenhamos medo que Ele está ao nosso lado e Ele vai nos ajudar a vencer essas batalhas. Porque as vezes eu quero fazer aquilo que meu coração está dizendo, mas não é isso que Deus quer que eu faça. Não é o que está no coração de Deus. Não é hora de abrir mão, não é hora de desistir, não é hora de virar as costas e dizer eu vou atrás de outra coisa, eu vou buscar outra solução, eu vou abandonar isso aqui. Você está na batalha. Não se dê por vencido, por vencida, lute. Coloque Deus na frente. A palavra está dizendo aqui, tem um posto, um Senhor diante de mim, diante de mim é na frente. Eu tenho colocado Deus na frente desse problema. O salmista está dizendo, eu tenho colocado Deus na frente das minhas lutas. Deus está aqui, a minha direita e não deixará que eu seja abalado. o rei Davi foi um homem que enfrentou milhares de inimigos que queriam tirá-lo do trono, que queriam destruir o trono dele, mas havia uma aliança de Deus com o trono dele. Deus tem uma aliança com você. E nessa aliança está decretada a tua vitória. Mas não queira vitórias fáceis, porque elas não vão alegrar teu coração. você já percebeu que tudo aquilo que vem fácil não alegra o nosso coração? Já percebeu isso? Você já percebeu que a alegria da nossa alma, a alegria do nosso coração está nas conquistas mais difíceis que aquilo que mais pesa sobre nós? Quando a gente conquista, a gente fica feliz, satisfeito, porque a gente sabe quanto suor custou, quantas orações, quantas esperanças tivemos para alcançar isso aqui e agora tem em minhas mãos. Deus me entregou em minhas mãos. Eita Deus! Tudo que é fácil, a gente não dá valor não. Nós só damos valor o que é difícil. É por isso que Deus deixa a gente pelejar. É por isso que Paulo disse tira de mim esse espinho na carne. E Jesus disse não Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Essa palavra diz que quando nos sentimos fracos, impotentes, é que o poder de Deus é manifestado para nos tirar desse marasmo, dessa acomodação. A palavra de Deus hoje é levanta, luta, porque a vitória é tua pelo sangue de Jesus Cristo. Hum, a vitória de Jesus custou muito caro, não foi? Pois é, mas Ele é um exemplo de que a nossa vitória também vai custar caro. Ele é um exemplo de que Ele vai à nossa frente. Se Deus está à frente de que você tem medo? Porque para Deus estar à frente dos seus caminhos, basta você convocá-lo, chamá-lo, clamar por Ele e dizer, Senhor, vai à minha frente, Senhor, me ajuda a resolver essa situação, Senhor, está difícil, está doendo, está machucando, mas eu preciso, Senhor, colocar meus olhos postos em Ti e ver o Senhor marchar na minha frente, Ele vai fazer isso. Aleluia, porque Deus ama socorrer seus filhos e filhas. Levante a cabeça. O inimigo das nossas almas, Ele quer que você olhe só para o chão, porque Ele quer que você fique aqui embaixo. Embaixo é o inferno e a glória no céu, por isso que vai ter o arrebatamento. O arrebatamento é Deus tirando o povo dEle da terra para levar para onde? Para o céu. Encontrar com Jesus aonde? Nos altos céus. Mas o inimigo quer que você fique cabeça baixa, olhando para o chão, olhando para a derrota, contemplando o fracasso, vivendo, deprimido, triste, abatido, sem esperança. Quando você está olhando para baixo, você não olha para a frente. Você não tem uma visão do que está prometido. Você não tem a visão, você não contempla pelos olhos da fé o que Deus vai fazer na tua vida. Se você disser que está difícil, eu vou dizer que bom. Palmas, glória a Deus que está difícil. porque vitória é fácil. Não coloca o guerreiro no pódio. Troféu sem vitória não tem graça. Nós só temos alegria na alma, no coração, quando nós vencemos com Deus. Ah! Quando a gente diz, eu sofri, eu passei por isso, eu chorei, eu clamei, mas eu venci. quando a gente abre a boca e diz, que bom, Deus chegou na minha vida e eu venci. Quando você olha para alguém que está passando por uma luta pior ou semelhante a sua e você diz, não se preocupe, eu passei por isso e venci. O Senhor me ajudou, eu venci. E essas vão ser as palavras que vão estar na sua boca, eu venci. Deus me ajudou. Hoje Deus está dizendo, você vai vencer, você vai superar, isso vai passar. escute, isso vai passar. Hum, e aí eu vou parar de sofrer? Vai não. Porque Deus está te preparando passo a passo para cada vez galgar degraus mais altos, níveis mais altos na tua vida espiritual, na tua vida financeira, na tua vida familiar, degrau mais alto. tudo aquilo que chega para nós tem preço a ser pago. Tem preço. Tudo aquilo que Deus acrescenta na sua vida tem um preço. Pense aí nos seus filhos. Quando você não tinha filhos, o preço do café da manhã era só para você e seu esposo. Nasceu o menino. Agora tem um preço de botar no peito e dar mamada. Daqui a pouco tem um preço de fazer a mamadeira. Daqui a pouco tem um preço de acordar de madrugada. Daqui a pouco tem um preço de estar limpando o bumbum, estar dando banho, estar trocando fraldas. Tem preço. A felicidade de ter um filho nos braços tem um preço de criá-lo. Você quer de plástico ou quer de alumínio? Porque eu estou olhando para uma caneca aqui e essa caneca é de alumínio. E é um alumínio especial que você bota água gelada nela e ela fica gelada o tempo todo, mantém a temperatura mesmo com a boca aberta. Se eu estivesse aqui com uma caneca de plástico, ela poderia ter custado dois reais. Mas essa caneca tem um valor muito superior. Eu não sei porque eu ganhei de presente. Mas com certeza é mais caro. Olha aqui o que está escrito aqui. É uma caneca especial. Eu boto a água aqui, ela fica gelada do começo ao fim do culto. Se eu deixar aqui, ela fica o dia inteiro gelada aqui. É um alumínio especial. Custa caro. Então, quer dizer a você que as coisas boas que vêm para a sua vida têm um preço. Têm um preço e nós temos que pagar por ele. Você andar de bicicleta não precisa botar gasolina, mas andar no carro tem que botar gasolina, tem que emplacar. Os pneus são mais caros, as peças são mais caras. Então, o nível que Deus está te levando é você pagando mais preço. A palavra de Deus diz a quem muito é dado, muito é exigido. Deus está dizendo eu te dou muito, agora saiba que tem preço. Não pense que você vai ganhar tudo molinho, não. Não vai ter luta porque Deus gosta de treinar seus filhos e suas filhas na batalha, na luta. Agora tem uma coisa, tem a alegria de conquistar. Tem a alegria de ser feliz. É isso que você quer? Subir de nível? Ah, pois então cada nível desse tem um preço? Eita, glória, tudo tem um preço. Muitas mulheres desejam marido. Umas estão solteiras, pastor, muitas pedem, pastor, ore por mim, eu preciso de um varão na minha vida. Estou me sentindo solitária. Aí Deus manda esse homem para ela, mas tem um preço de cuidar da roupa dele, de cuidar das cuecas, de cuidar de tudo, de fazer o café da manhã dele, de saber o que é que ele gosta, de fazer o almoço não mais só para você, mas para você e para ele. De às vezes até ter que tolerar o abuso. É ou não é? Tem um preço. Deus está dizendo assim, tem preço, mas tem alegria. Ou você está querendo apenas, Deus te deu a Bíblia, está aqui a Bíblia, está aqui. Custou um preço, ou você comprou, ganhou de presente, qual é o preço? Abrir, ler, meditar, aprender. Não existe nada sem preço, meu irmão, nada. E quer saber mais? O que não tem preço, não tem valor. Preço quer dizer valor, vale tanto. Por que você está com a cabeça baixa? Por que você está se dando por vencida? Está entregando os pontos? Hoje está decretado na tua vida uma vitória. A vitória que será a primeira delas, nesse momento agora, que você já teve outras por passado. Na sua história, tem muitas vitórias que Deus já te deu, mas hoje Deus está dando uma vitória. Qual é a vitória, pastor? Sobre você mesmo, eu sobre mim mesmo. Eu vou vencer o desânimo, eu, com a ajuda de Deus, vou vencer o desânimo, vou vencer essa tristeza aqui que quer invadir meu coração, que quer tirar a alegria de viver na presença de Deus. Eu vou vencer esse medo de não receber o que estou pedindo a Deus. Vou vencer isso. Eu vou acreditar. Eu vou acreditar no que eu não vejo, para vislumbrar o que não existe, existir, porque Deus faz existir o que não existe. E eu vou acreditar nisso. Você também. Hoje Deus está decretando a falência do desânimo na tua vida, na minha também. Deus está decretando a falência da depressão, do mal, do pânico, do medo, da ansiedade. Deus está decretando, recebe aí na tua vida, recebe, em nome de Jesus. Hoje Deus marcou esse encontro com você para dizer, fim, acaba aqui esse desânimo. Acaba aqui esse desânimo. Sabe por quê? Porque tu tens um Deus que cuida de você. Acaba aqui essa falta de fé, essa desesperança. Acaba aqui essa desilusão, essa maneira de achar que não vai dar certo. Vai dar certo sim. Já deu. Deus já decretou, já está assinado, já está registrado no cartório do céu a tua vitória, os teus pedidos, o desejo do teu coração. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37, 4. Pega essa palavra, bota no peito e diga, é minha. Essa palavra é minha. Eu vou receber sim, porque o meu Pai quer me dar. E o meu Pai é o Todo-Poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá, a rosa de Saron, a radiante estrela da manhã. Ele tem poder para me dar e vai me dar. E eu vou receber. E quem tiver contra, vai falar com Ele. Quem achar que eu não mereço, vai falar com Ele. Porque quem me conhece é Ele. Quem sabe o que está no meu coração, na minha mente, nos meus pensamentos, quem sabe o tamanho do meu amor por Ele, dEle por mim, é eu e Ele, só nós dois. Diga assim, é só eu e Ele, só eu e Ele, só eu e Ele. Eu e Deus, Deus e eu, eu e Deus, Deus e eu. Eu e Jesus, Jesus e eu só. Eu e o Espírito Santo, Espírito Santo e eu só. Só Ele sabe quem você é. Muitas pessoas julgam você pelas vezes que você fala o que não devia falar. Muitas pessoas julgam você pelas vezes que você tem reclamado. Muitas pessoas colocam defeitos em você, mas Deus não vê os teus defeitos. Deus vê o que está no teu coração. É isso que Deus vê. E hoje Deus está dizendo assim, não se preocupe, quem te justifica sou eu. e nenhuma das minhas promessas retardará. Deus está dizendo, cumprirei todas as minhas promessas na tua vida. E quer saber mais? Vão ver. Escute, vão ver. Você sabe o que é que é esse vão? É muitos. Muitos vão ver a tua vitória. Muitos que falam de você pelas costas. Muitos que te acusam do que você não é. Muitos que desejam receber mais notícias de você. Ah, Jesus, eu vou falar. Tem gente desejando receber mal notícias a teu respeito. Tem gente desejando ouvir que você caiu e não se levanta mais. Tem gente querendo saber se você está pensando em desistir de tudo. Tem gente que está dizendo daqui a pouco ela desiste. Daqui a pouco ela não vai mais atrás. Mas Deus está dizendo, vai. Ela vai atrás. Ela vai vencer. Ela vai vencer porque o Espírito Santo te revela hoje. Você vai vencer. Os mistérios de Deus na tua vida é só você e Deus. Deus e você. Ponto final. É uma relação bilateral. Você e Deus. Deus e você. Hum. E ache ruim quem quiser. Deus não quer saber se estão com raiva. Deus não quer saber se estão orando o contrário. Deus não quer saber se estão procurando terreiro. Deus não quer saber de nada disso porque para ele isso não importa. Isso não vale nada para ele. Não vale nada. Não vale nada. Só o que vale é você. É os seus sonhos. É o seu coração. É o amor que você tem por ele. É o amor que você tem pela palavra dele. É isso que importa. Deus não quer saber de nada. Podem trabalhar. Podem fazer o que quiser. Podem fazer. Olha. Faça o que quiser. O meu Deus está comigo. Ele está à minha frente. Não deixará que sejamos abalados. Está aí a palavra. Salmo 16, versículo 8. Para o teu coração hoje tem um posto do Senhor diante de mim. Deus está à minha direita e não deixará que eu seja abalado. Diga, Deus não deixará que eu seja abalado. E Deus está mandando dizer vou tirar da tua frente. Vou tirar diante dos teus olhos aquilo que abala o teu coração. Vou tirar de diante dos teus olhos aquilo que entristece o teu coração, a tua alma. porque diante dos teus olhos estou eu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Diante dos teus olhos estou eu. Olhe somente para mim. Fiquei quieto e contemplai a vitória que eu te darei porque nesta peleja não tereis que pelejar. Deus está dizendo sou eu que vou pelejar. Está recebendo aí? Ah, pois então receba alegre o seu coração e saiba que Deus tem mistério com você e o mistério de Deus com você é para dizer levante a cabeça. Levante a cabeça! Eita glória! Márcia Souza! Levante a cabeça olhe para cima! De onde virá o meu socorro? Ah, o meu socorro vem dos céus daquele que fez céus e terra. Eu sei que você tem chorado toda noite Vibra a igreja, glorifica! Quem vai tomar o cafezinho da pastora Jossanete o mais delicioso do Brasil? Eu sei ter guardado em teu peito muitas dores É, Jesus! Tu tens vindo em teu coração não tem jeito escuro Eu vim te dizer que a vitória vem chegando Vem chegando A escuridão já passou Chegou o dia Chegou o dia, igreja! A luta está indo embora levando a tristeza Levante a cabeça Levante a cabeça Olha pra cima Comece a dar glória Cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Eita Deus! Levante a cabeça Olha pra cima Comece a dar glória Cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Eita Deus! Eita Deus! Escute! Você deve andar de cabeça Erguida Eita Deus! Você deve andar Só contando Vitória Jesus nunca foi Nem será Derrotado Se Ele está contigo Portanto Dá glória Levante O anjo está acampado Juntinho Por maior que seja A luta Vai vencer Confia o leão de Judá Está contigo O leão de Judá Está contigo, igreja! Com Ele está Com a vitória A glória E o poder Levante a cabeça Olha pra cima Com a glória Cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Eita Deus! Levante a cabeça Olha pra cima Com a glória Com a glória Cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Está mudando a história Levante a cabeça Olha pra cima Com a glória Com a glória É cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Ele está mudando a história Ele está mudando a história Ele está mudando a história Glória a Deus Ele vem de 24 horas com você Com você Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração É muito É muito mais rádio Eita Deus Meu Deus Que coisa linda Deus Que coisa maravilhosa Esses crentes aqui Tudo animado Tudo cheio do Espírito Santo Quem foi que recebeu a palavra aí? Só quem recebeu Coloca aí Eu recebi essa palavra Essa palavra é pra mim Eu a partir de agora Estou firme Acabou-se esse negócio De deixar de acreditar Não Estou firme Quem recebeu Coloca Pastor eu recebi Bota assim eu, 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 eu recebi Eita Que é que eu quero ver Quem vai receber vitória Alô Fernando dos Anjos Maria do Carmo Olimpia Mirele Soares Vanessa Barreto Quero mandar um abraço Quero dar um beijinho Aqui no meu irmão Raimundo Irmã Lida Lá em Rio Branco Acre Um abraço carinhoso Esse casal Que eu amo tanto Que eu quero tanto bem Deus abençoe vocês Poderosamente Né Mamãe Taninha Como é que a senhora está Mamãe Taninha Beijinho pra senhora Eu estou com muita vontade De ir em Fortaleza Dar um beijinho na senhora Deus abençoe o irmão Francisco Irmã Lúcia Irmão Lourdes Abreu Todos esses irmãos amados Queridos Aqui é Yasmin Olha Yasmin Filha do Dini Yasmin Aqui é você Yasmin Olha Yasmin Presta atenção Yasmin Olha Yasmin Como parece com você Yasmin Você dá um selinho Na cabeça da Yasmin Eita glória Pois é irmãos Eu quero falar pra vocês Que estão conosco Que Meus amados Tem coisas que a gente Pensa E acontece completamente Diferente do que a gente Imaginava Eu tive uma experiência Agora Recentemente Nós tivemos Aos domingos O almoço Durante a semana Dos moradores de rua É feito na rádio Na cozinha da rádio E nós montamos A cozinha da casa do país Já está pronta Cozinha industrial Inclusive Vamos comprar um freezer Grande pra lá Hoje Hoje ou amanhã Depende Vai juntando Dinheirinho Vai comprando as coisas E eu Eu tinha um medo De Estou feliz Muitos irmãos Dizendo Eu recebi Pastor Recebi Recebi Amém Irmãos Que Deus confirme Tudo que você recebeu E que seja verdade Para a glória Do nome santo De Jesus Quando nós começamos A cozinha da casa do pai E resolvemos fazer O almoço De domingo lá Que é uma quantidade Bem maior Qual era o medo Do pastor O medo era que Nós estivéssemos Cansando os irmãos E as irmãs Que iam cozinhar Para os moradores De rua Quando eu anunciei Na igreja Que a gente ia montar Quatro equipes Uma para ficar Cada domingo Fazendo o almoço Eu pensei Que a gente Ia ter dificuldades Para organizar Essas equipes Pelo contrário Apareceu Gente demais Muitas pessoas Irmãs queridas Irmãos Fazendo a obra E ontem Lá na casa do pai O que eu pude ver Lá ontem Foi Que mais uma vez Se repete A alegria É a terceira semana Que nós fazemos A comida na casa do pai E eu pude ver A alegria Dos irmãos E das irmãs Em estarem Preparando A pastora Silvana Estava lá Varrendo Lavando Ajeitando E na cozinha Também As irmãs Indo Não, eu quero ir Eu quero ir Irmãs que vieram A primeira vez Vieram a segunda Vieram ontem A terceira vez Não, eu quero ficar vindo Quero ficar vindo Fazer E nós almoçamos Lá na casa do pai A mesma comida Que é feita Para os moradores De rua É a comida Que nós comemos E no próximo domingo Nós vamos estar Fazendo um feijão Com osso Lá Uma feijoada Deliciosa Para eles E aí você vê aí A pastora Jossa Net Agarrada aí Na higienização Na limpeza Fazendo tudo Que Deus manda E eu fico feliz E alegre Porque Deus Ele nos surpreende Quando você pensa Que vai faltar Ele manda Aí ele manda Sempre mais Do que o que você Pensa ou imagina Que é para você Sentir Que quem faz É ele É ele que faz Olha aí a quantidade De mulheres na cozinha Olha aí Eu achando Que ia faltar As irmãs Tudo lá Tudo fazendo a obra Tudo com alegria Né E eu fico feliz Meus amados Porque Isso é uma prova De que quando você Pensa que não vai dar Aí Deus diz assim É eu que estou Nesse negócio É eu Então eu estou mostrando Aqui para você Porque você está Aqui me assistindo Para você saber Que Deus está dizendo Eu estou no negócio Sabe aquela hora Que você pensa Que não vai dar Hã? Quem é que está pensando Que não vai dar aí? Pois Deus está dizendo assim Olha Eu que estou no negócio Sou eu que estou no negócio E essas irmãs São voluntárias Ninguém está ganhando Nada aí Só no reino de Deus Porque estão plantando No reino de Deus Então assim Quando a gente Pensa que Vai ter dificuldade Eu achei que ia ter Algum domingo Que ia ser só minha esposa E mais uma ou duas Mas Está sobrando sempre Está sobrando sempre E a pastora Jossa Neto Fica igual uma menina lá A alegria dela Em fazer esse trabalho As irmãs E eu fico muito feliz com isso Porque vai as esposas E os maridos acompanham Então a gente fica ali E ontem mesmo Acabou o gás Quando eu disse Quem é que vai comprar o gás? Apareceu um monte Querendo comprar o gás Vamos lá pastor Pode ser qualquer um Arrumo de carro Que fica lá Os irmãos, maridos Os esposos Olha lá Tudo lá debaixo do alpendre Conversando Quando chama E ontem lá Nós estávamos Era domingo Mas também estava Pintando o muro Da casa do pai Nós estamos Já está pintado o muro Está todo branco E O muro Ele tem 80 metros E o irmão Marcos Ele está abrindo Um letreiro no muro E ele Ele faz um trabalho Muito lindo Fica muito perfeito Sabe? Aí ele está abrindo Essa logomarca Esse coração Da pão da vida E ele vai colocar De um lado Igreja pão da vida A igreja do amor Uma família Para você pertencer Com a logomarca Com esse coração Característico Da pão da vida Né? E do outro lado Ele vai colocar Sim, ele vai colocar Igreja pão da vida E vai colocar Aquele versículo João 6,39 Nenhum que vier Olha a Yasmin Tomando banho lá A filha do Dini Ela tomando banho Estava alegre Tomando banho Na piscina Na casa do pai ontem, né? E ele vai colocar Nenhum daquele Que vier a mim Eu lançarei fora Isso aí Irmãos É Vai ficar lindo E vai colocar Do outro lado Casa do pai Clínica de reabilitação Para dependentes químicos Uma obra Da pão da vida Aí eu fui lá Fora Tá vendo? Só pra mostrar a vocês A pintura do muro Que o muro Está sendo pintado Os pintores Estavam lá Tinha três homens Trabalhando lá Um trabalhar o dia inteiro Lá pintando Pintando de pistola Olha o muro Como está ficando bonito Pastora E pastora Ontem mesmo Eles terminaram Essa parte de baixo Fazendo uma Botaram um cinza Rapaz, ficou bonito Deu um destaque Ficou lindo o muro Né? Pastora Ángela Chegou aqui Pai do Senhor, pastora Bom dia, pastora Pai do Senhor Bom dia, irmãos Pai do Senhor Jesus Aí o irmão Marcos Estava marcando Está vendo, olha Para fazer a pintura Aí no muro Todas as pessoas Que passaram Isso aí é uma avenida dupla E tem muito movimentada Porque dá acesso Aos bairros Independência Santa Helena Então todo mundo Que passar Vai ver O trabalho Da Pão da Vida Né? Essa aí é a calçada Que eu mostrei Outro dia Que nós fizemos Né? Esses portões A pintura já está velha Vai pintar De azul royal Que é a cor Padrão da Pão da Vida E depois que nós Terminamos Esse almoço Aí nós saímos Para distribuir E a alegria Foi grande Ontem Olha Olha o cinza Que foi diferente Pastor Dá um destaque Dá um destaque Essa aí foi uma ideia Do pastor Chico Chaga Não entendo pintura não Mas eu disse Olha E aí o que é que acontece Nós saímos Para distribuir o almoço Dos moradores Dos moradores de rua Uma alegria Muito grande Né? A alegria deles Eu mando eles Gritar Grito Jesus é bom Né? Ontem eles estavam Poucos aí Mas nós saímos Distribuindo pela cidade Não vou mostrar tudo não Porque foi Demorou Mais de 20 minutos Para fazer a distribuição Mas nós saímos Distribuindo Sobrou 3 quentinhas só Ontem a gente aumentou Olha Botou O irmão O irmão Jeconias Deu os adesivos Em pastora A gente botou Os adesivos Em E eles eram tudo Pegando Igreja Pão da Vida Igreja Pão da Vida Na tampa das quentinhas Né? Então assim Esse trabalho É um trabalho Que enobrece O nosso coração Né? Vários Receberam Duas quentinhas Ontem Você acredita Que o Marcelo Ontem pegou A quentinha dele Comeu Assim bem rápido Comeu ligeiro E veio pedir outra E eu falei Marcelo Não precisa comer ligeiro Assim não Pode comer devagarinho Rapaz Que a gente tem aqui É para vocês mesmo Essa comida O bichinho Está arrumando de fome Comeu bem rápido Aí chegou Pastor Me dê mais um aí Eu estou com fome ainda Realmente Para alguns homens Desse aí Irmão Uma quentinha dessa É pouca É pouca Eles estão com fome Eles passam Do sábado Meio dia Até domingo Meio dia 24 horas Tem deles Que não come nada Mas nada Mesmo Né Então eles Ficam muito famintos Eu já vi morador De rua Comer três quentinhas Dessa E eu olhar para ele Assim bem magrinho Dizendo Onde é que você botou Essa mão de comida Aí uma mandou Um bilhetinho Mandou um cartãozinho Mandou um bilhete Dizendo Pastor Chico Chagas Eu sou deficiente Visual Mande para mim Uma comidinha Eu estou Sem condições Aqui em casa Meu marido está Desempregado Né Ela mandou Esse pedido De ajuda E nós mandamos O alimento Para ela Né Porque nós sabemos Irmãos O quanto é difícil Você ter Família Eu tenho muita dó E eu sei que você Que está me ouvindo Tem também Eu tenho muita dó De De quem não tem o que comer Irmãos Porque a maior humilhação Que existe É a fome A fome é cruel Viu A fome Maltrada A fome judia Eu tenho muita dó Muita dó Porque tem coisas Que a gente Sofre humilhações Né Às vezes palavras Às vezes alguém Diz alguma coisa Que machuca a gente A gente fica machucado Mas quando você Não tem o que comer Aí eu acho Eu tenho impressão Que essas pessoas Que vivem assim na rua Sem um lugar Para dormir Sem um lugar Para tomar um banho Sem nada Quando eles passam Fome Aí o Marcelo Ele veio pedir mais um Desde menininho Desde nove anos De idade na rua Estava perguntando Pastor e a casa do pai Você está ficando pronta Para levar Você para lá Marcelo Né Já pensou um menino Desse aqui Que o craque Já comeu os dentinhos Dele e tudo Não tem mais nenhum dente Tudo acabado Só os caquinhos Você pegar uma criatura Dessa e restaurar Deus Restaurar a vida dela Através da casa do pai E você contemplar Depois A mudança de vida dele Um menino desse Com tantos anos De craque Ele está com 32 anos Foi para a rua Com nove anos de idade Pastor É muito tempo Nove anos de idade Então assim Irmãos A gente sente que Nós temos uma grande obra Pela frente Pastor O senhor falou nós É nós mesmo É a pão da vida E cada um Que faz parte dessa igreja A distância Irmãos Que pertencem a outras congregações Mas são pão da vida A distância Irmãos Que pertencem a outras congregações Mas amo essa obra E sabe o quanto Esta obra é importante O quanto Esta obra Ajuda O quanto Esta obra Tem feito Maravilhas Na vida dessas pessoas Porque A pão da vida Ela vai continuar Com esse trabalho Porque é um trabalho Que a pão da vida Ama fazer Né E eu quero dizer Para você Que está aqui conosco Que você É parte desta obra Entenda isso Meu irmão Você é parte Desta obra Quando eu peço a você Para ajudar Essa obra aqui Eu estou pedindo a você Para ser abençoado Porque ninguém ajuda Essa obra Para não ser abençoado Eu queria que você Ovisse os testemunhos Que nós temos De pessoas testemunhando O quanto Deus Mudou a vida deles E delas Por causa desta obra Quando elas começaram A ajudar esta obra Ontem mesmo Os irmãos viram lá Eu estava na casa do pai Chegou o mestre Dagmar E Negão Eu implantei já Outro serviço Com eles lá Que eles vão começar Essa semana lá Fazer os canteiros Os jardins Trabalho de arborização Eu vou ver se eu tenho Tempo já tarde De levar a arquiteta lá Para ela Fazer um trabalho De arborização lá Eu queria que ela Olhasse assim Fizesse um planejamento Né Posso até tirar Pegar um Fazer a captação Pastora Tem uma foto Daquele drone Do Marquinho Sim De cima para ela fazer Porque nós vamos fazer Uma pracinha lá dentro Né Aqui em Mossoró Tem uma empresa Que já planta O pé de planta Já grande Ela chega e já planta Aquele pé de planta Já Para fazer sombra Debaixo dos bancos Para quando Os familiares chegarem Dos internos Sentarem ali no banquinho Conversarem Né Porque tem uns Particular Uma mãe Vai lá visitar Um filho Que morava na rua Que estava nas drogas Aí ela quer ter um momento Só ela e ele Né Terezinha Cic Que está aqui Terezinha Cic Vou botar você De moderadora Aqui Daí Terezinha Cic Já tinha colocado Acho que é porque Ela tinha saído Mas voltou agora Deixa eu ver Deu certo? Deu É porque o Youtube Tirou algumas Viu Terezinha Mas estou colocando de novo Minha amada Está aí pronto Um abraço Um abraço para o Toster Então minhas amadas Esse trabalho Ele é um trabalho Que você participa dele Né Eu vejo por exemplo A irmã Cida Ela mora nos Estados Unidos E Eu estou falando Ela só como exemplo Mas são muitas irmãs Que dizem para mim Pastor eu não estou aí Mas estou Porque eu sou dizimista Dessa obra Eu oferto Eu ajudo Então eu estou aí É verdade Você está nos Estados Unidos Cida Abreu Trabalhando demais Outras irmãs Como Terezinha Cic E muitas outras Eu estou falando De todos os dizimistas Todos os ofertantes Você Às vezes Não tem nem tempo De fazer uma obra dessa Mas a obra é feita Porque você ajuda a fazer Você está dizimando Está ofertando Está mandando E a gente está fazendo É verdade? Então sinta-se Como se estivesse Presente nesta obra Aí no dia que você Vim a Mossoró Você vai olhar Com seus olhos Você vai olhar Para a casa do pai E dizer assim Meu Deus Quantos tijolinhos Tem aqui que eu coloquei Com meu dízimo Com a minha oferta Meu Deus Quantas marmitas dessas Eu não fiz Com a minha oferta Quanta fome Eu não matei Quantos eu não vesti Né Nós estamos agora Sabe o que? Nós estamos agora Esperando terminar O call center Porque a casa do pai Já está praticamente terminada Nós vamos comprar Um gabinete odontológico Para a casa do pai Para ser da casa do pai Nós temos o irmão Anderson E a irmã Mariana Que são odontólogos São da nossa igreja Eu sei que eles vão ajudar A casa do pai Tenho certeza que eles vão ajudar E nós temos outros Que trabalham no mesmo ramo Temos irmãos Que tem laboratório de prótese Deus está mandando tudo Né O Jeconias Trabalha com plotagem Que eles adesivam Adesivar carro Adesivar tudo Ele já disse Pastor pode deixar a van Que eu vou adesivar Meu presente para a igreja Então Deus está mandando As pessoas para ir Se mobilizando Nós temos médicos Na igreja Doutora Cristiane Que é inclusive Ginecologista Imagina o quanto essa mulher Vai ajudar As moradoras de rua Pastor Essas mulheres Têm problemas demais Né Nós temos vários Enfermeiros Inclusive enfermeiros Aposentados Mulheres aposentadas Que já disseram Pastor eu quero trabalhar Na casa do pai Quero ajudar Pode contar comigo Assistente social Nutricionista Advogados A irmã Larissa Advogada Psicóloga Nós temos a irmã Tatiana A pastora Fabiana Que é da nossa igreja Para ajudar Para atender eles Ah meu irmão Graças a Deus O que eu estou querendo Passar aqui para vocês Com isso que eu estou falando É um recado do céu Qual é o recado? É para dizer para vocês Que às vezes a gente Imagina Preste atenção Que eu vou falar Às vezes a gente imagina Que vai ser difícil E Deus torna fácil Porque não sou eu Que vou fazer Não é você É Ele A obra é dele É de Jesus Então ele manda As pessoas certas Para o lugar certo Ontem eu fui para a igreja E eu chegando Na igreja ontem Eu, a pastora Anja A pastora Jóssia Neto Nós vimos O lado da frente Da igreja Tomado de carro Não tinha mais onde estacionar E o estacionamento Dentro da igreja Lotado de carro E eu disse Meu Deus Olha como tem crescido Essa obra Olha como tem crescido E no final do culto Ontem A igreja estava lotada Os irmãos viram Acompanharam Eu disse Veja como Deus é bom Né As pessoas vindo Para a igreja Cultuar a Deus Adorar o nome do Senhor E se dispondo A ajudar Eu falei Que a gente ia montar Uma equipe de evangelismo Já apareceu Não sei quantos irmãos Para participar Para ir para as ruas A pastora Anja Quando vai fazer As obras do amor em ação Aparece Não sei quantas irmãs Para ajudar Quer ir com ela Ela agora mesmo Vai para Antônio Martins Vai no ônibus da igreja Porque muita gente quer ir Porque muita gente Entendeu Muita gente quer ir Então O que Deus quer de você É que você somente creia Que vai acontecer E quando você crê Que vai acontecer Deus providencia os meios Porque é Ele que faz Pastor Você está recebendo isso aí Minha irmã Minha irmã Pois receba No seu coração Isso Os meios É Ele que faz É Ele que cria É Ele que manda as pessoas Para estar Ombrando com você Fazendo com você Tome essa palavra Para o seu coração Que tudo isso que eu falei Foi com a intenção De agradecer a Deus Pela sua vida Porque você está Na pão da vida Mas especialmente Dizer para você Que não se preocupe Porque quem faz É Deus Deus é que faz Meu irmão A gente às vezes Se preocupa com muitas coisas Mas quem faz é Deus Aleluia Glória a Deus Adriana Carina Ela manda Os conselhos Os testemunhos E manda uma palavra A palavra que ela mandou aqui Foi 1 Coríntios 1557 Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Portanto meus amados Irmãos Serem firmes e constantes Sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é em vão no Senhor Muito bem Adriana Casou certinho O que eu estava falando E você mandou bem antes Ela mandou Era 10h24 Agora já é 11h Né Vamos trazer o primeiro conselho E tem aí Um pedido de conselho Que não foi Eu acho que ele não foi É bem Só confere para vocês Esse aqui Se foi ao ar Se vê Oi Adriana Silva Mirelle Soares Deus abençoe É Esse aí Pode ler Não foi Não pode ler É um pedido de conselho Aqui da irmã Cida Da Bahia Ela diz Bom dia Pai do Senhor Ela colocou assim Minha filha Ouvindo o culto no lar Ouviu o pastor Dizendo que Mesmo a pessoa Não sendo casada Pode ceiar E ela não entendeu E pediu uma base bíblica Para isso Pois acha que Quem ouvir dessa forma Principalmente os jovens Dessa geração Ou até mesmo pessoas de idade Não vão oficializar o relacionamento E podem pensar que está correto Inclusive ela citou Coríntios 11 Versículos 28 e 29 Eu queria por favor Que o pastor tirasse essa dúvida Ela inclusive entende Que fornicação é morar junto Sem casar E isso é pecado A pessoa pode ceiar Estando dessa forma E também Que casar é um princípio Atemporal Então em todas as idades Em todas as épocas Precisa seguir esse pensamento Mesmo que a pessoa Possa perder Uma aposentadoria Por exemplo Porque princípios São inegociáveis E nesse caso Como funciona? Pois eu vou explicar Bem direitinho A pergunta dela é muito boa É muito boa E a dúvida dela também Ela usou Coríntios 11 28 Foi? Foi A palavra diz assim Examine-se Pois o homem a si mesmo E assim como a do pão E beba do cálice Porque quem come e bebe Come e bebe Para sua própria condenação Se não discernir O corpo do Senhor Por causa disso Há entre vós Muitos fracos Enfermos E muitos que dormem Mas se nós Nos julgássemos A nós mesmos Não seríamos julgados Estou lendo um pouco mais Para poder explicar tudo Quando porém Somos julgados Pelo Senhor Somos corrigidos Para não sermos Condenados com o mundo Muito bem Primeiro A gente Para entrar nessa palavra Nós temos que ler Um pouquinho antes Ler um pouquinho antes Para poder Explicarmos E essa palavra Requer Um estudo bíblico E eu vou procurar Ser rápido Porque o culto no lar É exatamente Para pregar a palavra mesmo Olha aqui Veja 1 Coríntios 11 Vamos voltar lá Eu espero que ela Esteja ouvindo Ou Quem estiver ouvindo Entre em contato com ela Para saber se ela ouviu E recomende a ela Que veja a explicação Que eu dei Olha Certamente ela não ouviu ainda Não assistiu ainda Uma santa ser Morena Costa Deus abençoe Morena Costa Eu e Rayon Não estamos aí Mas nós Mas nosso amor É com vocês Somos dizimistas Dessa obra É verdade Morena Costa Você é uma bênção De Deus Glória a Deus Eu quero dizer que Nós temos Uma direção De Deus aqui Quando você lê Essa passagem bíblica E algumas igrejas Têm usado Exatamente isso Quem come e bebe Come e bebe Para sua própria Condenação Usa isso Examine esse homem A si mesmo Usa isso Para afastar as pessoas Da santa ceia Mas eu quero explicar O que vem antes disso E porque Paulo disse isso Não discernindo o corpo do Senhor Se você O culto no lar Vai ficar aí no Youtube Você pode depois Escrever tudo É importante você consultar Na sua própria Bíblia Olha Manda a pastora Manda a pastora Leia a pastora 1 Coríntios 11 A partir do versículo 17 A sua versão Leia nessa aqui É porque essa aqui Eu acho que é Essa aí é nova versão Na linguagem de hoje A partir do versículo 17 Você vai lendo E eu vou fazendo As interrupções Para ir explicando As pessoas Pode ler Diz a palavra do Senhor Nisto porém Que vou dizer-vos Não vos louvo Nisso que eu vou falar Agora não é para elogiar vocês É o que ele está dizendo Não vou elogiar Porquanto vos ajuntais Não para melhor Se não para pior Ele estava falando Quando eles se ajuntavam Na igreja Vocês se juntam na igreja Não é para o melhor Que a santa ser Mas é para o pior Para a sua condenação Porque antes de tudo Ouço que quando vos ajuntais Na igreja Há entre vós dissensões Eu escuto Os irmãos me dizem Que quando vocês se ajunta Há entre vocês Separação Formação de grupos Divisão na igreja E em parte O creio Eu creio em parte E até importa Que haja entre vós Heresias Para que os que são sinceros Se manifestem Entre vós Vocês são heréticos E até importa Que vocês pratiquem Essa heresia Porque assim A gente fica sabendo Quem é sincero com Deus E pratica a verdade De sorte que Quando vos ajuntais Num lugar Não é para comer A ceia do Senhor Quando vocês se ajuntam Não é para participar Da santa ceia Porque o que vocês estão fazendo Não é participar Da santa ceia Porque vocês não estão discernindo Não estão compreendendo Porque comendo Cada um Toma antecipadamente A sua própria ceia E assim Um tem fome E outro Embriaga-se O que é que ele estava dizendo Vocês fazem a ceia de vocês O que era que acontecia Lá em Corinto Os irmãos chegavam Na igreja Trazendo sacos De pães Garrafões De vinho Começava a comer Pão e beber Vinho Que era uma prática Da época E havia na igreja Pessoas pobres Escravos Eles não distribuíam A comida E eles diziam Vocês come E deixe os outros Além de estar praticando A heresia Porque está dentro De uma igreja Para uma santa ceia Estão sendo heréticos Por não compreender A santa ceia Estão humilhando Seus irmãos Que nada tem Lê Não tem despoventura Casas para comer E para beber Vocês não tem casa não Isso aí é para vocês Fazerem casa Não na igreja Ou desprezais A igreja de Deus E envergonhais Os que nada tem Pronto O que Paulo Estava dizendo aí Vocês vêm para a igreja Desprezar a igreja Porque vocês não Descernem o corpo de Cristo Descernimento É entendimento Vocês não entendem O quanto é importante Esse momento Então vocês vêm para cá Desprezam a igreja Desprezam o corpo de Cristo Não tem conhecimento Do que é a santa ceia E assim vocês vão cear Para a sua própria condenação Porque até bêbados Embriagados Vocês ficam dentro da igreja Acontece que as igrejas Pegam essa parte Quem come e bebe Come e bebe Para a sua própria condenação E usa isso contra as pessoas E as pessoas Por não conhecer a palavra Absorvem Recebem isso E começa a achar Que está condenado Porque Examine-se o homem A si mesmo É para examinar Se eu tenho pecado Não é para examinar Se eu tenho conhecimento Que a santa ceia Representa o corpo O corpo de Cristo O pão O corpo O sangue Representado pelo vinho É isso que ele está dizendo aí Aí ele vai dizer Quem come e bebe Bebe para a sua própria condenação Não discernindo o corpo de Cristo Por quê? Porque eles não tinham noção Do que era Essa expressão Foi isso aí Agora Vai primeiro a Timóteo Capítulo 1 Versículo 15 Veja o que Vai voltar para cá Eu abro aqui no celular De Timóteo E deixa aqui Ah pois abre no celular Deixa aqui a bênção Veja o que é que O próprio Paulo fala Porque o que é que A irmã está dizendo Primeiro eu quero dizer Que fornicação Não é A relação De duas pessoas Que moram juntas Que não são casadas Fornicação É prostituição Se você colocar aqui No Google Se você colocar no Google Eu tenho mandado os irmãos Colocar o que é fornicação O que é fornicação Ele vai explicar Ato de fornicar Prática sexual Coito Com prostitutas Está aqui No Google Aí Na religião Ato sexual Que não é Entre cônjuges Não é entre casal Que se respeitam O pecado da luxúria O pecado da carne Então Muitas irmãs Estão sofrendo Perseguição Nas igrejas Porque Por várias razões Não se casaram E outras irmãs Que foram ensinadas Dessa maneira Erradamente Diz Mulher você está em fornicação Você está em pecado Deixa eu explicar a vocês A palavra de Deus Nos diz Em Romanos 8 A partir do versículo 37 Que nada pode nos separar Do amor de Deus Nada E olha que essa palavra Ela vai muito fundo Porque ela vai dizer Romanos 8 Para você pesquisar Mas em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Estou lendo a partir do versículo 37 Romanos 8 Porque estou certo Estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem principados Nem coisas presentes Nem futuras Nem potestades Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus O amor de Deus Está em que? O amor de Deus É representado Pelo sangue derramado Na cruz? É claro que você vai dizer Que é Então nada pode nos separar Disso Nada Não é porque uma pessoa Não casou Que ela não pode Tomar santa ceia Ela tem que tomar E por que ela tem que tomar? Porque Jesus Cristo mesmo falou No Evangelho de João No capítulo 6 Ele disse Aquele que não comer do meu sangue Não comer do meu corpo E não beber do meu sangue Não tem parte comigo E eu não ressuscitarei No último dia Você sabe o que é Não ressuscitarei no último dia? Eu não arrebatarei Eu não lhe salvarei Por que? Porque não tem parte comigo E ele vai levar para o céu Só quem tiver parte com ele É isso que a palavra está dizendo Aí as pessoas São baseadas Numa igreja Muito tradicional brasileira Que sempre pregou isso Eu pertenci a ela Eu sofri muito com isso Tem vários irmãos Dizendo isso, pastor Que sentia muita culpa Você sente Quem é que não sente culpa? Olha aí Lê aí Preste atenção Você depois Passe essa pregação Para as pessoas Que você conhece Que tem esse pensamento Que fazem sofrer Outras pessoas 1 Timóteo Capítulo 1 Versículo 15 Paulo falando Escute Esta é uma palavra Fiel e digna De toda aceitação Quando ela diz Que é digna De toda aceitação Está dizendo Ninguém Pode deixar de aceitar Porque é uma palavra de Deus Que Cristo Jesus Veja ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais Eu sou o principal Está vendo aí Paulo dizendo Dos quais eu sou o principal Agora vá para 1 João Capítulo 1 Versículo 7 8, 9 e 10 Preste atenção O que é necessário Para você tomar a Santa Ceia Quem é que pode tomar? Mas se andarmos na luz Como Ele na luz está Temos comunhão Com os outros E o sangue de Jesus Cristo Seu Filho Nos purifica de todo o pecado Se andarmos na luz Quem é a luz? A palavra de Deus diz Que Jesus É a luz do mundo Se andarmos em Cristo Ele é a luz E está na luz Temos comunhão Com a igreja E o sangue dele Nos purifica De todo o pecado Então o crente Precisa do sangue Para ser purificado Como é que ele vai ficar sem? Como é que um pastor Vai proibir você Tomar Santa Ceia? O pastor não tem Autoridade para isso Agora lê o 8 Se dissermos Que não temos pecado Enganamos-nos A nós mesmos E não há verdade em nós Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar De toda a injustiça Se dissermos Que não pecamos Fazemo-lo mentiroso E a sua palavra Não está em nós A palavra está dizendo Que não existe Ninguém sem pecado Se você procurasse Se você procurasse hoje No mundo inteiro Nenhum Nenhum Nem eu Nenhum podia Porque tudo tem pecado Nós não temos os pecados Que o mundo pratica O adultério A bebedice A roubalheira A mentira Os estupros Os estupros Os abusos Agora Você está fazendo aquilo Que Deus Uma irmã da pão Da vida Ela não vai deixar Tomar santa ceia Por causa disso não Sabe por que irmãos? Porque o sacrifício De Jesus Cristo É o mais importante De todas as coisas Na terra O que é que é mais importante Do que a morte Do Filho de Deus Para nos salvar? Então nada pode Nos separar Do amor de Deus Nada pode nos tirar Da presença do Senhor Ensinaram para a gente Errado Ensinaram para nós Uma palavra Que nós tínhamos Que nos julgar Nós mesmos Examinar Sentimos pecado E essas pessoas Por isso Ficava Quando na verdade O que Paulo quis dizer Lá em Corinto Examine vocês Se vocês estão vindo Para a igreja beber Ficar bêbado Humilhar seus irmãos Era isso que ele estava dizendo Porque o próprio Paulo disse Dos pecadores Eu sou o principal Você não pode deixar De tomar santa ceia Porque quando você Não toma santa ceia Jesus É Jesus que está dizendo Que você não tem parte com ele Aquele que não comer Do meu corpo Não beber do meu sangue Não tem parte comigo E eu não ressuscitarei No último dia Pastor abre aí João Evangelho de João Capítulo 6 A partir do versículo 48 Presta atenção Como é forte Essa palavra Quem é que você Vai escutar Você vai escutar Jesus Ou vai escutar O pastor Você só pode escutar O pastor Se ele estiver falando Na verdade Na palavra Na Bíblia Leia Eu sou o pão Eu sou o pão da vida Presta atenção Vossos pais Comeram maná No deserto E morreram Este é o pão Que desce do céu Para que o que dele comer Não morra Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém comer Desse pão Viverá para sempre E o pão Que eu der É a minha carne Que eu darei Pela vida do mundo Disputavam Pois os judeus Entre si Dizendo Como nos pode dar Este a sua carne A comer Jesus pois Lhes disse Na verdade Na verdade Vos digo Jesus disse Que se não comerdes A carne do filho do homem E não beberdes O seu sangue Não tereis vida Em vós mesmos Quem come a minha carne Bebe meu sangue Tem a vida eterna E eu O ressuscitarei No último dia Está vendo aí Estou vendo aqui A irmã Isabel Ramos Leia o comentário Dela aqui Pastora Ela colocou Eu mesmo Não posso cear Porque eu convivo Há mais de 20 anos Com meu companheiro E não sou membro Não sou batizada Com o Espírito Santo Pois Isabel Saia dessa igreja Saia dessa igreja Farisaica Você não pode cear Não pode batizar E vive com seu marido Há mais de 20 anos E a igreja Não lhe dá Santa ceia Não deixa você batizar É um farisaísmo Muito grande Você pode cear Sei com a pão da vida Aqui minha amada Sei Sei com a pão da vida A cada primeiro Domingo do mês Você pode cear Pela internet Prepare na sua casa Para você Para seu esposo Para seus filhos Coloque um pedacinho De pão Coloque o vinho Ou suquinho de uva E sei conosco Como é que uma igreja Faz uma maldade dessa A Marília A Marília Na China está dizendo Pastor Eu não era batizada Nas águas E os pastores Nunca me deixaram Tomar santa ceia Tinha tanta vontade Mas nunca tomei Porque pensei Que era pecado Na pão da vida Tem gente Que chega Ceia e chora Chega e chora Chora Pastor Uma irmã De São Tomás De 30 anos Sem tomar santa ceia Nunca tomei Porque não deixaram Porque eu sou separado Eu falei Meu Deus do céu Irmãos Nada pode nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Vocês viram aqui No dia que eu Batizei E dei a santa ceia Para aquela senhorinha De 93 anos de idade 93 anos Crente a vida inteira Nunca deixaram ela cear A Janaína Marinho Está dizendo Mas o dízimo Eles recebem Pronto É isso aí O dízimo Ele não perdoa Que incoerência Porque se eles Não dão a santa ceia Eles acham Que a irmã está impura Por quê? Porque não é casada Não é verdade? Não deixa a irmã Louvar Não deixa a irmã Participar dos grupos Da igreja Porque é impura Então por que Que pega o dízimo dela? Por que Que aceita ela Levar material de limpeza? Aceita ela Limpar a igreja? Aceita ela Subir no púlpito Da igreja? Limpar a igreja O local mais santo Da igreja? Por quê? Irmãos Isso é incoerência Isso é falta de respeito Para com as pessoas Deixa eu ler Esse comentário aqui Passou da Maria Angélica Ela colocou Passou Eu fico triste Porque tinha uma menina Que vive com um rapaz Porém ele não quer casar Mas ela respeita ele Tem dois filhos E o sonho dela Era batizar Cear Porém não foi batizada Por não ser casada E se afastou Pronto É isso aí que eles fazem É isso aí que eles fazem Você quer ver O que Jesus Cristo falou? Abra aí Em Mateus capítulo 23 Quando Jesus fala Quando Jesus fala Para os fariseus Que eles nem entram no céu Nem deixam entrar Nem eles entram Por causa do julgamento Porque são perversos Machucam as pessoas Eles usam as ovelhas Para machucar Eles arrancam a lã Arrancam a pele Causam feridas Machucam As pessoas se desviam Uma menina dessa aqui Que saiu da igreja É como se ele tivesse Com a doutrina Desumana dele Tirado ela Dos braços de Jesus 13 né Acho que também por aqui Vocês nem entram no céu Mateus 23 13 Mas ai de vós Escribas E fariseus hipócritas Pois que fechais Aos homens O reino dos céus E nem vós entrais Nem deixais entrar Aos que estão entrando Nem eles são salvos E nem deixam os outros Se salvar Por quê? Porque prega Uma palavra que não existe Porque machuca a pessoa Igrejas Meu Deus do céu A primeira característica De uma igreja de Deus É as obras dela Jesus disse que Pelas obras Você vai conhecer a árvore Pelas obras Eu preciso falar isso Porque eu tenho que dizer Tem igreja Que você só vê a fachada Prédios muito lindos Muita riqueza Mas não tem Uma obra social Não dá de comer A pobre Morador de rua Ele não quer nem saber Para eles é a escolha Da sociedade Não fazem nada O seu dízimo A sua oferta Fica morfando no banco Rendendo juros Eles pegam milhões E investem Em mercado financeiro Comprando ações Usando o dízimo Que é semente O dízimo E a oferta De um crente É semente Tem que ser plantada Para gerar fruto Ele não usa Ele deixa lá parado Os irmãos Abençoam a igreja E não prosperam Porque estão Semeando em terreno Infértil Porque estão Plantando no asfalto No meio das pedras Do pedregulho E ainda por cima Colocam a doutrina Dura Pesada Sobre a vida Dos irmãos Vocês vejam Que Jesus Cristo Quando veio à terra Ele pegou pesado Com todos esses fariseus Eles chamavam ele Raça de víboras Hipócritas Mentirosos E eram os religiosos Da época Que a impressão Que o povo tinha Que era tudo santo Santão Uma bênção E por trás Eram túmulos Caiados Como disse Jesus Por fora Tudo branquinho Por dentro A podridão Da carniça A podridão De não viver Completamente Para Deus De usar O nome de Deus Em vão De fazer o mal Você quer um mal Maior do que Tirar a santa ceia De quem tem direito De cear Qual é a função Da igreja Eu vou dizer Como é que a pão Da vida faz Tem um casal Na igreja Não é casado Mas participa Da santa ceia São batizados Seus filhos São batizados São apresentados No altar A irmã Pode participar Do conjunto De oração Pode participar Do conjunto De louvor Não tem problema Nenhum Mas aí O que é que acontece A igreja vai saber Por que que não casaram Para conhecer a história Por que que você não casou Qual é o problema Ah é porque isso Porque aquilo Porque meu marido Não é crente Meu marido não quer casar Porque ele casou A primeira vez Ele se decepcionou Diz que não casa mais Porque meu marido Dá aquela opinião Que se a gente casar A gente se separa Tem muitas situações Aí o pastor Entra com aconselhamento Tentando convencer Aquele marido A casar Tinha uma lei No Brasil Que agora caiu Mas o Brasil É país de lei Retroativa Tinha uma lei No Brasil Que caiu Que era Se a mulher For viúva Ela recebe Aquele auxílio Viúveis Aquela pensão Da viúva Mas se ela casar Ela perde Aquele auxílio Então muitas mulheres Vivem com outro homem Não casa Com medo de perder Aí eu vejo aqui Pessoas dizendo Não, mas essa lei Já caiu Mas agora mesmo Tem uma lei Para as empresas Você viu agora? Uma lei para as empresas Que as empresas Estavam isentas De pagar um imposto E depois Isso foi de dois mil Eu sei que faz sete anos isso Quem acompanha a notícia Viu agora O Superior Tribunal Federal Determinou que as empresas Pagassem E os empresários Ficou tudo doido Porque eles disseram Se a gente for pagar Esses anos de atraso De imposto A gente quebra Porque o Brasil É um país Que eles Eles aprovam Uma lei Com efeito retroativo Então Se essa lei For aprovada Uma lei Tipo essa A pessoa Além de Perder a aposentadoria Vai ter que devolver Todo o dinheiro Que recebeu Durante esse tempo Como é que fica a situação? Elas com medo Não casam Aqui na igreja Nós temos vários casos assim Eu casei um casal Que a irmã é deficiente E o marido é aposentado Pastor Eu sou viúvo E ela também E a gente não pode casar No cartório Porque se a gente casar A gente perde A nossa aposentadoria A gente vive disso Eles moram num sítio Eu casei Eles são religiosos Tem igreja Que só casa num religioso Se for casado num civil Eu não faço isso não Porque o casamento Mais importante É o casamento Diante de Deus Eu só analiso Se o casal Já tem muito tempo Que vive junto Se tem uma convivência boa Se são crentes Aí eu faço o casamento Como já aconteceu A mulher chegar Pastor Eu quero que o senhor me case Eu digo Quanto tempo você tem Que está com esse homem Minha filha Pastor Eu estou com ele há três meses Eu digo Não espere mais um pouco Vamos deixar vocês Viver pelo menos dois anos Para a gente não fazer O casamento Não dá a benção Não, pastor Mas está dando certo Graças a Deus Está dando certo Eu posso dar a benção De Deus Como sacerdote Como aposentador Do rebanho de Deus Eu dou a benção Eu faço uma oração Abençoo vocês Se quiserem receber Essa benção Perante toda a igreja Posso fazer Mas efetivar O casamento De verdade Com a documentação Da igreja Que a igreja tem Nos seus documentos O registro De todos os casamentos Eu espero Que você espere Mais um pouquinho Porque eu acho 90 dias Muito pouco Para uma pessoa Decidir casar Porque depois Que você casar No religioso Você não pode Casar de novo No religioso Porque senão Você entra No crime de bigamia Porque uma igreja Como a Pão da Vida Que é toda legalizada O pastor Chico Chagas É pastor convencionado Pela CGADB Fica registrado Lá Que você casou Aí você Deixa esse homem Lá na frente Casa na outra igreja Você pode até Ser preso Por bigamia Então Receba a benção Ele não tem problema nenhum E futuramente Você casa Tudo feito Com responsabilidade Com ordem E decência Agora Tirar o direito Do povo A gente não pode Aqui a Acho que é Daís Ela está dizendo Vivo isso também Não posso cear Não posso me batizar Porque não sou casada Mas participo Da Santa Ceia Pela Pão da Vida A Clara Santos Está dizendo aqui Na Suíça Eu estou assim Pastor Não me batizem Eu não faço nada Na igreja Porque moro junto Não sou casada Mas você tem aqui A Pão da Vida Que você pode cear Pela internet Você não deve Deixar de cear Não deixe de cear Sei Todo domingo Primeiro domingo De cada mês Nós temos a Santa Ceia Transmedida pelo Youtube Se você colocar aí Santa Ceia Pastor Chico Chagas Tem Santa Ceia Você pode cear A hora que você quiser Não precisa nem Cear ao vivo Você pode assistir Fazer a Santa Ceia Na sua casa Hoje ainda Pastor Eu tenho um comentário Aqui da Valéria Mota Ela colocou Pastor A igreja que eu estou Frequentando Não crê no batismo No jejum E não fala em línguas Me dá um conselho Está errada Está errada Completamente errada Como é que a igreja Não crê no batismo? Se o próprio Jesus Cristo Disse Aquele que crê E foi batizado Será salvo O que não crê E não for batizado Já está condenado Não crê no batismo No Espírito Santo Meu Deus do céu Uma igreja que não crê No batismo No Espírito Santo Só Deus na causa Eu vou citar Só dois versículos aqui Para responder Sua pergunta Pastor abre aí Atos 10 Atos 10 44 Que fala dos dois batismos Inclusive fala do batismo No Espírito Santo Antes do batismo Nas águas Que muita gente Pensa que Você A pessoa diz Eu fui batizado No Espírito Santo Aí a irmã pergunta Você já foi batizado Nas águas? Não Então você não foi não Você não foi não Foi sim Foi sim Porque Deus batiza No Espírito Santo Antes de batizar Nas águas Está na Bíblia Quem decidisse? Ele Ele Está aí Atos 10 44 Diz a palavra E dizendo Pedro Ainda essas palavras Caiu o Espírito Santo Sobre todos Os que ouviam a palavra E os fiéis Que eram da circuncisão Todos quantos tinham vindo Com Pedro Maravilharam-se De que o dom do Espírito Santo Se derramasse também Sobre os gentios Porque os ouviam Falar em línguas E magnificar a Deus Respondeu então Pedro Pode alguém porventura Recusar a água Para que não sejam Batizados estes Que também receberam Como nós o Espírito Santo E mandou que fossem Batizados em nome do Senhor Então rogaram-lhe Que ficasse com eles Por alguns dias Você viu aí Que Deus batizou Primeiro no Espírito Santo E Pedro depois Batizou nas águas Agora lê a Atos 19 A partir do versículo 1 Pastor Como é que a pessoa Diz que não tem batismo No Espírito Santo? Se está na palavra Se está na Bíblia Se Jesus disse Lá em Joel 2, 18 Nos últimos dias Derramarei do meu Espírito Falarão em línguas Profetizarão Como é que a pessoa Duvida? Lê aí, pastor Deixa eu ver Qual, pastor? A partir de quando? Atos 19 A partir do primeiro Sim E sucedeu que Enquanto Apolo Estava em Corinto Paulo, tendo passado Por todas as regiões Superiores Chegou a Éfeso E achando ali Alguns discípulos Disse-lhes Recebestes vós Já o Espírito Santo Quando creste E eles disseram-lhe Nós nem ainda ouvimos Que haja Espírito Santo Perguntou-lhes então Em que sois batizados então? E eles disseram No batismo de João Mas Paulo disse Certamente João Batizou com o batismo Do arrependimento Dizendo ao povo Que cresce No que após ele Havia de vir Isto é Em Jesus Cristo E os que ouviram Foram batizados Em nome do Senhor Jesus E impondo-lhes Paulo As mãos Veio sobre eles O Espírito Santo E falavam línguas E profetizavam A Valéria Mota Colocou Eu sou batizada Faço jejum Falam em línguas Mas no momento Estou nessa igreja Você está na igreja Errada Saia Porque você não pode Exercer os dons Que Deus te deu E dom É para ser usado Dom É instrumento de Deus Na vida do crente Então você está Na igreja Errada Você não pode Ficar nessa igreja Valéria Não pode Eu não ficaria Nenhum minuto Numa igreja Que não crê No batismo Do Espírito Santo Que não crê Nos dons Do Espírito Santo Se a própria palavra Fala Abra aí Pastora 1 Coríntios 11 Como é que a pessoa Não crê? Como é que a pessoa Não acredita? Olha Eu vou dizer uma coisa A vocês Nós temos que ter cuidado Porque tem igreja Para tudo que é gosto Sabe? Eles estão Abrindo igreja Eu acho que é 2 Coríntios Eles estão abrindo igreja Para tudo que é gosto Sabe? É igreja Para tudo que é gosto Peraí pastora Nós temos que ter cuidado Irmãos Para nós não fazermos A Dos dons É o 12 Primeiro Coríntios 12 Primeiro Coríntios 12 É É Lê aí Acerca dos dons espirituais Não quero irmãos Que sejais ignorantes Vós bem sabeis Que éreis gentios Levados Aos ídolos mudos Conformo éreis guiados Portanto Vos quero fazer Compreender Que ninguém fala Que ninguém que fala Pelo Espírito de Deus Diz Jesus é anátema E ninguém pode dizer Que Jesus é o Senhor Se não pelo Espírito Santo Ora Há diversidade de dons Mas o Espírito é o mesmo E há diversidade de ministério Mas o Senhor é o mesmo E há diversidade de operações Mas é o mesmo Deus Que opera tudo em todos Mas a manifestação do Espírito É dada a cada um Para o que for útil Porque há um pelo Espírito É dada a palavra da sabedoria Do outro pelo mesmo Espírito A palavra da ciência E há outro pelo mesmo Espírito A fé E há outro pelo mesmo Espírito Os dons de curar E há outra operação De maravilhas E há outra profecia E há outro Donde discernir os Espíritos E há outra variedade de línguas E há outra interpretação Da línguas Mas um só é o mesmo Espírito Que opera todas essas coisas Repartindo particularmente A cada um Como quer Como ele quer Aí como é que você vai negar Que o Espírito Santo Usa essas pessoas A irmã perguntou aqui Pastor Eu posso ser há depois do dia A irmã Kenia Moreno Pode irmã Kenia Jesus disse Fazer isso todas as vezes Em memória de mim A santa ceia A festa É comunhão da igreja Mas é uma lembrança Que o nosso Deus Morreu por nós Um cordeiro santo Que se deixou Ser imolado Para salvar A nós Dos nossos pecados Da nossa condenação É verdade? Colocaram aqui Cadê Outra irmã perguntou aqui Quem é Beatriz Felipe Pastor Chico Chagas Quem é batizado No Espírito Santo Tem dons de língua Deixa eu falar Uma coisa para vocês Quando você levanta a mão No ato que você levantou a mão E disse Eu aceito Jesus Como meu único E suficiente Salvador Você já foi batizado No Espírito Santo Você viu aqui Na leitura Que a pastora Ângela fez Você viu Ela lendo Atos 10 E 44 em diante E lendo Atos 19 Que diz que O Espírito Santo Desceu sobre eles Pedro Estava falando de Jesus E Pedro falando Todas essas coisas Porque Cornélio Tinha dito Pedro nos fala de Jesus Então Pedro Estava falando de Jesus E a palavra diz Que o Espírito Santo Desceu Desceu por quê? Porque eles estavam aceitando E eles foram batizados No Espírito Santo Ser batizado no Espírito Santo Não são pessoas Que falam em línguas não Você viu a quantidade De dons que a pastora leu São 9 dons espirituais São 9 frutos Do Espírito Santo Você acha Que uma pessoa mansa Um crente amoroso Perdoador Ele é batizado No Espírito Santo Como é que você tem Os frutos do Espírito Santo Tem os dons Aí só porque não tem Um dom de língua Você não é de Deus Não, meu irmão Pelo amor de Deus A gente tem que entender Que é a palavra mesmo Aí a pastora leu Dizendo a uns Ele dá isso A um Ele dá aquilo Dá os dons Separados Do jeito que ele quer Tem pessoas Que tem vários dons Tem umas Que tem só um Tem umas Que tem dois O dom de línguas É apenas Mais um dom E por que Que esse dom de línguas É o mais falado É o mais comentado É porque fala Quem fala Você está numa igreja Uma pessoa está falando Em língua Todo mundo fica Olhando para ela Ela que está falando Está certo? Uma coisa Que eu vou dizer A vocês O pregador Está pregando a Bíblia Está ensinando A palavra de Deus Uma pessoa se manifesta Lá falando em línguas Está errado Não pode Porque Deus atrapalharia Sua própria palavra Não O pregador está pregando Quando a pessoa Começa a falar em línguas No meio da igreja Alto Impedindo o mensageiro De Deus De entregar a mensagem Está errado Isso não é Deus não Deus vai calar Alguém que está pregando A palavra dele O poder Principal de Deus Está na sua palavra É onde ele expressa O poder dele As diretrizes dele Os preceitos As leis Da obediência A seus filhos Então existe Hoje irmãos Infelizmente Existe muita coisa estranha Eu vi um vídeo Ontem aqui Na hora que eu estava Aqui com a minha esposa Depois que a gente Chegou do culto Eu vim para cá Fazer umas montagens Inclusive não deu para montar Eu estava muito cansado Foi domingo Eu ia montar Madrugada com Deus E eu vi aqui Sabe o que Uma igreja Com todo mundo Vestido de branco O pastor Com aquele chapéuzinho Branco na cabeça Pulando e rodando E eu falei Isso não é igreja não É um terreiro Um terreiro de macumba Uma igreja E tambor batendo E gente gritando E gente caindo no chão E gente Irmãos Estão fazendo muita coisa Que não é de Deus E algumas pessoas Por não conhecer a Bíblia Olham para isso Como sendo de Deus As coisas de Deus Elas são simples E compreensíveis E você vê confusão Nesses lugares Verdadeira loucura Pregadores Botando água na boca Jogando dentro da boca Dos irmãos Não Esse mistério Não é de Deus É fogo estranho Então tem muita coisa Errada O Brasil Por ser um país laico Ele abriu espaço Para a criação De muitas Muitas coisas absurdas Você veja que você Para abrir uma empresa No Brasil Você entra com registro Contrata uma contadora Entra lá na junta comercial Vai para a secretaria Do município Do estado O estado tem que aprovar O município tem que aprovar Você abre uma empresa Você tem registro municipal Registro estadual Registro federal Tem que ter os três E você paga imposto Para os três Para o município Para o estado E para o país É uma série de coisas Para você vender alguma coisa Para abrir um comércio Aí o camarada Abra uma igreja Ele tem lá Uma garagem Agora aqui é uma igreja Pronto E eu sou pastor De uma certa forma Ajuda o crescimento Mas de outra forma Prejudica Por quê? Porque muitas pessoas Que não tem conhecimento Da palavra Vão passar a ensinar Do jeito que elas entendem E a palavra de Deus Não é do jeito que eu entendo É do jeito que Deus diz Por isso que tem Muitas coisas erradas Muitas pessoas O Brasil é o país Que tem mais desengrejado No mundo O que é desengrejado? Pessoa que entrou na igreja E saiu da igreja Porque não aguentou ficar lá Porque a pessoa Entra numa igreja Vem ver essas Essas absurdos Aí ela vai para outra Vem outros absurdos Pronto Ela diz Não quero mais não Vou mais atrás não Eu prefiro ser De Deus em casa Quantas mulheres Não tem Que o sonho dela É que o marido dela Seja crente Junto com ela Mas ele não vai Porque a igreja Que ela está É cheia de Cheia de absurdos Mulheres que Tem mulher Que está numa igreja E ela não tem coragem De levar o marido lá Ela vê tanta coisa Naquela igreja Que ela diz Não, não tem coragem De trazer o meu marido Mas o meu marido Vem um negócio desse aqui Meu Deus do céu Quer que ele não vai falar? Então por que você não sai Dessa igreja? Não vai para uma igreja séria Tem gente que quer Congregar numa igreja Porque é perto da casa dela É cômodo Não, eu vou a pé É bem ali a igreja Mas chega lá A igreja É a igreja dos absurdos Totalmente fora da palavra Totalmente fora da direção Quem dirige a igreja Não sabe nada de Bíblia Não entende nada de Bíblia Quem não entende nada de Bíblia Não pode ensinar Como é que você vai ensinar O que não sabe? Mas ela Vai para lá Porque é perto da casa Então a melhor igreja Para você seguir Não é a igreja Que é perto da sua casa É a igreja Que caminha com Deus A igreja Que te leva Para perto de Deus E não porque é perto da sua casa Outro dia uma irmã disse Eu queria ter uma pão da vida aqui Porque eu estou indo A igreja Aqui perto da minha casa Pastor Mas essa igreja É cada coisa Ela disse Meu irmão Então por que você está indo? Por que você vai ver? Absurdo Você imagina Você chega numa igreja Com sua Bíblia Tem irmã que bota a Bíblia Assim Já vai assim Tem irmã que vai desse jeito Para a igreja Segurando no peito Contra o peito Porque ama tanta palavra Que leva a palavra no peito Leva a palavra aqui Quando chega na igreja Não prega nada Do que está na Bíblia Nada Nada Tem gente que vai para a igreja Não leva um centavo Mas não é porque ela tem medo Dos assaltantes na rua Não tem medo do assalto Dentro da igreja A própria igreja Que só fala em dinheiro Do começo ao fim Dinheiro 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 Envelopa 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 E campanha 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 As campanhas Não é para você se arrepender Não é para você buscar a Deus Não é para você jijuar Não é para você se colocar na posição Para receber o milagre Não as campanhas É para você botar dinheiro No envelope Para aquela igreja Tem gente que já vai sem dinheiro Não eu vou sem dinheiro Porque quando eu vou com dinheiro Eles me convencem a dar o dinheiro Eu saio de lá liso Então já vou sem Que eu não tenho Não tem como colocar Irmã Silvana colocou aqui É verdade Pastor Meu marido não quer ser crente Porque é tanta proibição Distorcendo tudo É A minha irmã dizer Pastor Eu tenho vontade De levar meu marido na igreja Mas na minha igreja Eu não levo não Irmã então O que você está fazendo lá Irmã Por que você está Porque Você tem que estar Numa igreja Que você não tenha medo De levar seu marido Uma igreja Que tem um pastor sério Pastor amoroso Que você pode apresentar O pastor para seu marido É Vamos trazer um conselho Vamos trazer esse pedido De conselho Aqui para a gente Direcionar um conselho Na palavra de Deus A paz do Senhor Minhas amadas Minhas amadas Do Calcente A paz Minhas amadas Eu estou lhe enviando Para vocês Esse áudio Que eu gostaria De pedir Um conselho Pastor Chico Chagas Entendeu? É o seguinte Aqui é a Alinete De recreio Aqui em Minas Gerais Minhas amadas Eu gostaria Que vocês Mais pudessem Passar esse conselho Para ele Esse pedido De conselho É o seguinte Eu com meus 18 anos Eu passei Por um casamento Entendeu? Já E Só que eu não tinha Experiência Entendeu? Porque a minha mãe Não deixava Esse conselho Já foi Acho que a gente Atende no sábado Eu acho Pastor Foi Deixa eu ver outra Oi Marraquem Pai do Senhor Enquanto este abraço Sabe que a irmã Magda Na Espanha Irmã Marília Brandão Na Bahia Está louvando a Deus Celebrando E a gente felicita Pelo nível da caçulinha dela Marília Gabriela A gente fala caçulinha A mãe coloca assim Minha caçulinha A gente pensa que é 4, 5 anos Uma moça É porque para um pai E uma mãe O filho sempre é uma criança Deus abençoe Viu a sua filha Guarde, protege Realize Sonhos do Senhor Na vida dela Vamos ouvir esse outro A paz Senhor Amados Aqui quem está falando É a Rita Do interior de São Paulo Eu Sou Pão da vida A distância Há alguns anos já Sempre que eu posso Eu e meu esposo A gente ajuda Com oferta Mas não é isso Que vem ao caso Mas eu Tenho algumas dúvidas E Deus Está me incomodando Muito o meu coração Eu não sei quem vai ouvir Qual irmão Qual irmã Que vai estar ouvindo Mas eu gostaria De uma orientação E se for possível Em áudio De voz Para mim ter certeza Que eu estou É no WhatsApp certo Está bom? Porque eu acompanho A programação toda Da Pão da Vida Então eu conheço As pessoas que estão Trabalhando aí Assim E conheço a voz Da maioria E vejo na programação Amém? Então Eu Desde que eu comecei A ouvir O pastor Chico Chagas Eu Vim entender melhor O propósito de Deus E O meu chamado E Deus está me incomodando Muito Porque Eu gostaria muito De trabalhar na obra Desse jeito Com As famílias carentes Com Morador de rua E Aqui na minha cidade Eu tenho Uma Uma conhecida Que ela é pastora E Só que a igreja Não Desenvolveu E eles tem um projeto Que ela avisa mais O projeto E Ela A igreja Agora Ela mudou tudo E o culto Só é No domingo De manhã E tem uma E tem uma meia dúzia De pessoas Mas ela não Não está Assim Firme Com a igreja Ela Está mais firme Com o projeto E ela Trabalha com as famílias carentes Ela cadastra Ela tem bastante De ajuda De alimento Até ela Pega A assistência social Da prefeitura Ajuda um pouquinho E as pessoas Doam Para ela Alimento Tudo Eu também Sempre que posso Eu e meu esposo A gente faz alguma doação Para eles E ela é uma pessoa Muito Coração Muito Muito bom Mas Aí ela Gostaria muito Que eu fosse Para lá E que eu ajudasse Ela lá Porque ela sabe O carinho Que eu tenho Por essas obras Aí eu fui No sábado E ajudei Cozinhar Tudo Só que Aí Eu fiquei sabendo Ela mesmo Me falou Que agora Estava podendo Dar mais Cesta básica Para as família Porque o Centro Espírita Amor e Caridade Aqui da cidade Está ajudando eles Porque O sogro E a sogra Dela É Espírita E eles Estão ajudando Com cesta básica E eu fui Uma vez Depois que eu ouvi Isso Eu senti Assim No meu coração Uma decepção De não querer Ir mais E Ela está querendo Saber Por que Que eu não vou E eu Estou sem saída Porque eu não Realmente Eu não sei Nem o que falar Para ela Aí se Os irmãos Aí puderem Me orientar Eu fico Muito agradecida Em nome de Jesus Amém Ela mandou Um outro áudio Aí Paz Senhor Aí eu vou Falar Outro Outra pergunta Sobre Aí a igreja Que eu estou indo Aqui perto Da minha casa Tem um ano Que eu estou indo Aqui Que eu mudei De bairro E a gente Meu marido Quis ficar Mais perto De casa Aí eu estou indo Em uma igreja Aqui E essa igreja É uma Tem a pastora E o pastor São uma família Muito grande De irmão Sobrinho São muito Membro Da família E tem mais Outros membros Só que Eles Quando eu cheguei Eu perguntei Para ela Se tinha Alguma Ação social Que eu gostava De trabalhar Aí ela falou Que eles Pegavam Ganhavam Legumes Do Ceasa Que a gente Mora bem perto Do Ceasa Então o pastor Vai lá Cada 15 dias Aí ele consegue Bastante de legumes Às vezes Fruta E isso É para distribuir Para as pessoas Carentes Só que Eles É Distribui Para algumas Pessoas Conhecidas Que ele sabe Que precisa Mas a maioria Fica entre a família Mesmo Então É Aí um dia Eu fui lá Na casa deles Lá Eu fui resolver O negócio lá E cheguei lá Era dia Que ele tinha recebido Aí eles Vem me dar Uma sacola Aí eu falei Não Eu não vim aqui Por causa disso Eu não preciso Muito obrigado Esse cara Tão sem jeito Que pegaram A sacola De legumes E foi Pôs dentro Do nosso carro E aí Eu fico Eles gostam Eles gostam Dentro do casal Que ela é Separada E aí Aí estão pedindo Para cada um Para quatro paredes Para quatro paredes Só para membro E eu sinto No meu coração De estar Trabalhando fora Ajudando Mas eles Eles não têm Essa visão E aí Tudo que eles Vêm falar Para mim Eu fico Desconversando Porque Ainda não tive Coragem De falar A verdade Sobre O meu dom Que eu Não aceito Certas coisas Que eles estão Fazendo E aí Se vocês Puderem Me orientar Eu agradeço Desde já Deus abençoe Tenha um ótimo Dia Amém Amém Glória a Deus Amada Amada Eu compreendi Perfeitamente O que a senhora Falou E nós sabemos Que existem Realmente Muitas igrejas Que estão Trabalhando muito Para fazer festa Como se Como se ela Se preocupasse A igreja Se preocupasse Do crente Não Ele saiu do mundo Ele se afastou Do mundo E ele agora Precisa ter Esse contato Com essas festas E tal É como se dissesse Assim Não tem que ser Mantida a festa Na vida dele Senão ele desvia E essa não é A preocupação Da igreja A igreja Fazer festa A festa Aniversário Da igreja A festa Do conjunto De senhoras A festa Do conjunto De senhores Tudo bem A festa Do casamento Dos irmãos Ótimo Não tem problema Nenhum Essas festas Tem que acontecer Mesmo E essas festas Elas devem ser Acompanhadas Da palavra De Deus Nenhuma festa Sem a palavra Nenhuma Não pode ter Uma festa Sem louvores Porque Deus habita No meio dos louvores E sem a palavra Tem que ter uma palavra Para cada ocasião Por isso que a Bíblia É tão completa E tem uma palavra Para cada ocasião Não é verdade? Eu compreendo Perfeitamente E eu não queria Fazer aqui um comentário Contrário Para prejudicar Nenhuma religião Até porque Deus é que sabe A verdade De todas as coisas Mas a Bíblia Também nos revela A verdade O Espiritismo Surgiu um homem Na França Chamado Allan Kardec E esse homem Ele Teve uma aceitação Muito grande Nas suas ideias Na minha opinião Ideias dele Não de Deus Revelações Que ele Diz que teve Que eu não creio Que seja de Deus Porque eu vou na Bíblia Se a Bíblia diz Que ao homem Foi dado a oportunidade De morrer uma só vez E depois disso Segue-se o juízo de Deus Acabou-se Acabou Então Como ele prega A reencarnação Uma série de coisas Que as pessoas Incorporam Que as pessoas Agora Em meio a tudo isso Eu não posso deixar De admirar Eu não aceito A doutrina deles A maneira deles Porque a minha Bíblia Que não é Não é a minha É minha porque eu tenho ela Mas é a Bíblia A palavra de Deus Me diz que isso não existe Então se alguém Fala em reencarnação Não posso aceitar a reencarnação Por quê? Porque a Bíblia Diz que não existe Então não posso aceitar E eu já li muitos Livros espíritas Inclusive li o livro Dos espíritos De Allan Kardec Li alguns livros De Chico Xavier Agora eu não posso Deixar de admirar Um Chico Xavier Como assim pastor? Porque ele foi um homem Que viveu pobre Morreu pobre E que ganhou milhões Chico Xavier É um autor lido No mundo inteiro Até nos dias atuais Vendeu milhões De livros E nunca quis Um centavo Dos livros Que ele vendeu Era tudo destinado A instituições de caridade Então eu não posso Ter uma cegueira espiritual O crente não pode Usar viseira Como fosse um burro Só olha aqui Eu só tenho que ter viseira Para olhar para Jesus Meu foco é Jesus Mas para o mundo A minha visão tem que ser macro Porque eu também preciso ver O que o mundo está fazendo Para mim saber Que ele jaz no maligno Mas como é que você Não admira Chico Xavier? Como é que você não admira Uma madre Teresa de Calcutá Que era católica E que levou a vida todinha Cuidando de pobres Que doou a vida dela Para cuidar dos mais miseráveis Como é que você não admira Uma mulher dessa? Como é que você não admira Uma pessoa Seja ela de que religião For que faz o bem Tem que admirar Ela pode estar crente De uma maneira errada Ela pode ter uma doutrina errada Mas ela faz o bem É uma pessoa de bem Não faz mal a ninguém Um homem como Chico Xavier Que dedicou a vida dele Todinha Para poder Pegar os direitos Autorais dele E doar tudo aquilo Nunca nada para ele Nunca quis Eu admiro Agora no Espiritismo Não admiro João de Deus Por quê? Porque João de Deus Foi acusado Por mais de 200 mulheres De abuso sexual Está preso Vai morrer na cadeia Não admiro O macumbeiro Não admiro Por quê? Porque ele faz macumba Para fazer mal as pessoas E quem é de Deus Não faz isso É verdade? Não admiro o pastor Pastor Não admiro os pastores Que usa da fé das pessoas Para explorar elas Para tomar o dinheiro delas Para enganar elas Para vender um Deus Que não existe Que é o Deus Que só dá a você Se você der a ele Não admiro Não admiro Não admiro um pastor Que diz para um pobre Se você não botar o dinheiro No envelope da campanha Você não recebe O coitado não tem Vai botar o quê? Não admiro Então a nossa visão Como crente Tem que ser uma visão macro O que é a visão macro? Aqui ó Olhando para os periféricos Olhando para o que está acontecendo No mundo O que é que está acontecendo? Eu não posso como pastor Porque sou pastor Condenar todo mundo E dizer que só minha religião salva? Não Eu sei que Deus ama Muitas pessoas que não são crentes Deus ama muitos que não são crentes Eu sei disso Eu tenho certeza Que ele ama muitos que não são crentes Como também ele repudia Muitos que são crentes Só da boca para fora Esse povo me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Você tem que ser verdadeiro Perante Deus Católicos Como não admirar um católico Caridoso Generoso Ele está errado Ele adora a imagem Se ele é um católico Que adora a imagem Ele está errado Ele está praticando idolatria Que Deus abomina Mas por outro lado Ele é uma pessoa Que usa dos seus recursos Para fazer o bem Né? Nós temos aí Padre Fábio de Mello E outros padres Pregando Que não adianta você Adorar a Maria Tem que adorar a Jesus Os padres já estão sendo Vários deles levantados Para pregar a verdade Como você não admirar Um Fábio de Mello Que até que eu saiba Só fez o bem Inclusive Saiu agora Uma fake news Sobre ele Porque os filhos do diabo Gostam de uma mentira Para acusar Os filhos de Deus Eu não vou ser radical Meu irmão Radicalismo Leva a ignorância E não pode ser assim Você tem que ter Uma visão macro Você pode olhar Para qualquer pessoa Olhe para os defeitos dela Mas não deixe de olhar Para as qualidades Porque todos nós Somos cheios De defeitos e qualidades Defeitos que maculam Nossa imagem E qualidades Que nos absorvem Dessa maculação Todos nós somos assim Aí você Olhe para você agora Diga assim Eu sou Eu sou essa pessoa mesmo Eu tenho defeitos Mas eu também tenho qualidades Todos nós Né Eu fico olhando Para as pessoas E vendo nelas Que elas têm defeitos Eu olho para mim Eu digo Eu tenho defeitos Meu Deus Mas eu tenho E qual é Pastor Chico Chagas Qual é a sua principal qualidade A minha principal qualidade Ela é um sentimento Que Deus colocou No meu coração De amar ele Sobre todas as coisas Eu amo meu Deus Sobre tudo Sobre tudo Pronto É a minha qualidade E defeito Ah meu irmão Não vou falar não Que são tantos Então vou passar o resto Do dia falando Tem um bocado Tem um bocado Tem gente que quer ser Santo demais E não vê defeito nele Só vê nos outros Egocêntrico Ele acha que só ele Sabe fazer Essas pessoas Elas têm que olhar Para elas E ver a sua fragilidade A sua necessidade E olhar para as outras pessoas E ver o bem Em cada uma dessas pessoas Eu vou deixar De admirar Um pastor Que vive Dentro de uma favela Pregando para as facções Criminosas Para os criminosos Eu vou deixar isso Deus é tão bom Que Deus mandou agora Um agente penitenciário Um homem e uma mulher Que são agentes penitenciários Para dentro da nossa igreja Para congregar conosco Para a gente fazer um trabalho Nas penitenciárias Nós não vamos fazer agora Começar já Porque está tendo essa crise Aqui no Rio Grande do Norte Se os irmãos estão acompanhando Esses incêndios Essa questão do governo Como que eu não quero entrar nisso Eu estou é orando Para acabar com isso Para o povo ter paz Estou é pedindo a Deus Que guarde Proteja E acabe com isso Mas nós temos que ver A visão É a visão Sabe Quando alguém Peça a Deus assim Deus Quando alguém olhar Meus defeitos Mostra também Minhas qualidades Mostra minhas qualidades Porque todos nós Temos isso Não O espírito É médio Não Meu irmão Tenha calma Tenha calma Para devagar Não julgueis Para que não sejais julgados Porque com a mesma medida Que julgais Serais julgados Diz a palavra de Deus Né Nós temos o espiritismo Cristão Que são os espíritas Que são cristãos Na minha opinião Eles erram Por acreditar Em reencarnação Por acreditar Que conversa com espíritos Por acreditar Que a pessoa reencarna Não sei quantas vezes Para ser aperfeiçoado Por acreditar Que habitam outros mundos Uma série de coisas Mas eles são cristãos Eles acreditam em Cristo Então são meus irmãos É como se Meu irmão Raimundo Donato Ele é meu irmão Por parte de pai e mãe Mas não mora aqui na minha casa Mora no outro canto Então pronto Ele é meu irmão Ele não é da minha igreja Mas ele E andou tão errado Né, paixão Com a visão espiritual Tão errada E Deus salvou Donato, meu irmão Era espírita Era espírita De incorporar Segundo ele lá A mulher dele Irmão Socorro Silva Era espírita Hoje ele é crente Os filhos é crente A mulher é crente Ele é pastor Quer dizer, então O que você tem que fazer É não julgar as pessoas Né Se elas estão fazendo bem Não julgue mal elas Você lembra Você lembra o que é Que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz Que ninguém Você acabou de ler aí Ninguém diz Que Jesus é filho de Deus Se não for pelo Espírito Santo Então se um espírita cristão Ele é cristão E ele diz que Jesus É o filho de Deus Ele está dizendo isso Pelo Espírito Santo E até onde eu sei Pelo que eu já li Os espíritas cristãos Os kardecistas Por exemplo Eles não tem essa história De fazer mal a ninguém Pelo contrário Eles têm é medo Porque eles vivem Com Esse negócio da reencarnação Dentro deles E eles acham Que se eu fizer um mal aqui Eu vou pagar Tem a lei do retorno Que eles falam Eu vou pagar Se eu viver fazendo mal Eu vou reencarnar Numa situação pior Então quando eles veem Uma pessoa Passando por alguma situação difícil Ele diz Está pagando pelo que fez Uma série de coisas Então assim Não julgue não Não julgue os católicos não Porque os irmãos católicos Tem tanto irmão católico Eu fui católico Tem tanto irmão católico Tão abençoado Sabe Irmãs mesmo Que a casa cheia Cheia de imagens Estão erradas Por causa da idolatria Mas o coração é amoroso É um coração que ama Jesus Sabe Eu vi a minha mãe Quando era católica Minha mãe Ela chorava Quando chegava Sexta-feira santa A rádio rural aqui Botava um disco A gente sabia que era disco Porque eu ficava chiando Botava um disco Da paixão de Cristo Minha mãe sentava No pé do rádio Minha mãe chorava Lágrimas e mais lágrimas Ouvindo a história de Jesus Ela tinha as imagens dela Tinha um quarto cheio de imagens Graças a Deus morreu o crente Mas tinha as imagens dela Mas ela era cristã Ela era cristã Então nós não pudemos Vou dar um exemplo aqui Da mulher samaritana Jesus foi a Samaria Samaria Eles adoravam o bezerro de ouro De Giroboão Mas Jesus foi lá E a palavra ainda diz Que necessário Foi Jesus e a Samaria Eu sinceramente Eu não quero ser Esse pastor tapado não Esse pastor radical Esse pastor Hã? Não Não Eu não quero negócio Um pecador Não Eu quero Eu quero negócio Um pecador Que eu quero pregar Deus para ele Daniel foi crente Na Babilônia Ezequiel foi crente Na Babilônia Sadrach, Mesaque, Abedinico Foi crente na Babilônia Hã? Paulo, Apóstolo Paulo Foi preso em Roma Salvou toda a guarda pretoriana Então eu quero ser crente No meio dos pecadores mesmo Eu tenho que ir lá Nós estamos vivendo É para pregar essa palavra É para mostrar que a gente é E se você for sal que sago Ninguém aguenta te engolir não Tem que ser sal que tempera Se você for luz que encandeia Ninguém aguenta ficar perto de você não Porque todo mundo vai ficar Fechando os olhos Porque não aguenta Nós somos sal da terra E luz do mundo Mas é para iluminarmos Para temperarmos a vida das pessoas Não é para pisar Para machucar Para achar que é melhor Porque você quer que eu dê uma coisa Você ninguém gosta de crente santão Aquele crente parece um pavão Eu sou o crente Eu não tenho pecado Você fala mentiroso A palavra disso Esse não diz que Jesus é o eu sou Ele diz Eu sou Eu sou Ele acha que ele que é Eu vou levar os meninos na escola Vai minha filha Dá parabéns para a Soraya Em São Paulo O Júnior mandou até foto Para parabenizar a esposa Sim, foi Mandou para mim Está aqui Até amanhã Irmã Soraya Completando mais um ano de vida É pastora Está aqui Olha Uma família muito abençoada O irmão Júnior ajudou muito Na abertura da igreja Pão da vida Está aqui Esse servo abençoado de Deus Olha as filhinhas dela Eles têm três filhas O irmão Júnior A Soraya Esposa dele Está fazendo aniversário hoje A irmã da irmã Sônia Esposa do Renato Mãe da Carol Carol da Praca Lembra? A Soraya Também é irmã do irmão Renê Que é esposa da irmã Ana Maria Uma família Abençoadíssima Cheia de mulheres Eles tudo têm filhas Mulheres As meninas lindas Soraya Parabéns Minha amada Deus abençoe a sua vida Poderosamente Que o Senhor dê saúde Paz, felicidade E conceda-lhe O que deseja O seu coração Tá bom minha amada Vou estar aí Soraya Eu estou aí Vou estar aí Quero encontrar com vocês Vou estar dia 9 Dia abril Deixa eu ver aqui É dia 9 mesmo Dia 9 de abril Vou estar em São Paulo capital A igreja Pão da Vida Em São Paulo capital Quando eu estiver voltando Com a permissão de Jesus Cristo Dia 9 Nós vamos dia Dia 6 Eu vou dia 6 Passo 6, 7, 8 e 9 Em Foz do Iguaçu Mas eu embarco Para São Paulo No domingo Dia 9 Depois do almoço Então já vou jantar Lá com o pastor Henrique Jorge A pastora parecida Rever meu amado pastor Dá-lhe um abraço E está no culto A noite em São Paulo capital E vou ficar segunda-feira Em São Paulo capital E retorno terça-feira Para Mossoró Em nome de Jesus Então parabéns Soraya Receba os parabéns Em nome de toda a sua família Aqui do Ceará Da irmã Solange Do seu papai Do seu irmão Ricardo Receba os parabéns De toda a Pão da Vida Que ama você Soraya Congrega com a sua família Na igreja Pão da Vida De São Paulo capital E como nós somos felizes De ter vocês conosco Pastor Henrique Jorge Um grande abraço Irmãos Visite a igreja Pão da Vida Em São Paulo capital Fica na rua Doutor Zucchin 550 Bairro Santana Esse junho aí Foi quem arranjou esse prédio Foi quem começou a reforma Foi quem andou lá Em São Paulo Arranjou a casa Com o pastor Morar Arranjou Foi a mão de Deus Para a obra Deus abençoe A vida do irmão Junho Irmã Soraya Soraya Eu quero só trazer aqui Uma palavra Antes da oração de cura Que nós vamos para o pocinho de Jacó Está acontecendo a campanha A campanha Rompendo em Fé A palavra que eu quero Deixar para você hoje É exatamente a palavra Que eu tinha dito Para a irmã aqui A palavra que está em Romanos 8 Eu amo essa palavra Eu amo, 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 amo Amo essa palavra Romanos 8 38, 38 e 39 Porque estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem principados Nem coisas presentes Nem futuras Nem potestades Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Lembra nos poderá separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Então meus amados irmãos Queridas irmãs Tenha certeza De que nada pode Nos separar de Deus Nada Nada pode Nos separar de Deus O homem Às vezes Tenta separar A nós de Deus Com as suas doutrinas Com as suas mentiras Com a sua falsidade Mas nada pode Nos tirar da presença De Deus Guarde isso No seu coração Nada pode Nos separar Do amor de Deus Não existe Ninguém Nem nada Que possa Separar você De Deus Você está Nos braços De Deus E por Deus É cuidado Amém queridos Vamos orar agora Pegue o seu azeite Vamos fazer a oração De cura Buscando em Deus A cura das enfermidades Buscando em Deus A cura de quem está Enfermo De quem está sofrendo A bênção Na vida financeira Na vida familiar Santo Pai Eterno e poderoso Deus Consagramos ao Senhor Meu Deus Este azeite santo Óleo da unção Pai São tantos milagres Tantas maravilhas Tantas bênçãos E nós pedimos Deus Que o Senhor Estenda a tua mão santa Agora Sobre este azeite Que está em minhas mãos E nas mãos Dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo Meu Deus E derrame a tua unção Poderosa Para curar toda Enfermidade Para repreender Todo mal Para proteger os lares As famílias E seus bens Deus Eu peço Em nome de Jesus Que todas as vezes Que esse azeite For usado O teu nome santo Seja glorificado Abençoa Nossos dizimistas Pai Nossos ofertantes Abençoa Os patrocinadores Desta obra Os que ajudam Esta obra Abençoa Pai querido Deus amado Aos teus filhinhos E filhinhas Que fazem a obra Junto conosco Moderadoras Moderadores Nossas ovelhinhas Queridas Abençoa Senhor Com o milagre Da multiplicação Suas vidas Com bênção Sem medidas E abençoa E abençoa agora Esta oração De cura Senhor Que eu farei Cumprindo O que está escrito Na tua palavra Ungindo minhas mãos Neste olho Santo Que o Senhor Jesus Já ungiu Sabe Deus Tudo aqui É para a glória Do teu santo nome Porque o milagre É o Senhor Que opera As bênçãos É o Senhor Que derrama É a tua mão É a tua mão Poderosa Deus É a tua mão Grande Poderosa Forte Que segura Teus filhos E filhas E nós estamos Aqui ungindo Nossas mãos Nesse azeite Santo Cumprindo com a tua Palavra que diz Emporão as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Em meu nome Expulsarão os demônios Ah Deus A tua santa E poderosa Palavra Nos diz Que nós precisamos Meu Deus Orar uns Pelos outros E o Senhor Você usará o poder Desta oração Para libertar Das enfermidades Para libertar Senhor De tudo aquilo Que tem prejudicado A vida dos teus filhos E aqui está Senhor A imposição Das minhas mãos A imposição Das mãos Dos teus filhos E filhas No Brasil E no mundo E nós pedimos Em nome de Jesus Que seja curado Toda enfermidade Que seja curado Toda dor Os que sentem dor Nos ossos Nos músculos Nas articulações Na coluna vertebral Na barriga Pessoas que tem dores No coração Senhor Pessoas que estão Sentindo dores No meio do peito Deus Pessoas que estão Com medo Senhor De infarto Pai querido Tu és o Deus Do livramento Cura agora Deus Desentope as veias Do coração Tira as dores Que há Senhor Nas pernas Sim Deus No joelho Nos quadris Na coluna Na cabeça Pessoas que estão Sofrendo enjôos Pessoas que estão Ansiosas Deprimidas Tristes Abatidas Renova Deus Agora Curando Libertando Deus Para a honra E para a glória Do teu santo nome Visita agora As famílias Senhor Quebra todo Laço De amargura Traz o amor De volta Entre marido E mulher Senhor Entre netos E avós Primos E primas Tios E sobrinhos Fortalece Os laços De amizade Da família Deus Quebra o laço Do inimigo Que quer separar O casal Joga tudo Por terra Toda macumba Toda feitiçaria Toda magia negra Seja derrotada Pelo poder Do nome De Jesus E que as portas Sejam abertas Portas de emprego Portas para abençoar Teus filhos Que são pequenos Médios E grandes comerciantes Eu peço Jesus Em teu nome E clamo Pelo poder Do teu sangue Para que todos Que estão ouvindo Esta oração Agora ao vivo Ou escutem Qualquer outro horário Sejam abençoados Senhor Com toda sorte De bênçãos Dos céus Com os teus milagres E tuas maravilhas E que tudo Meu pai querido Seja para a honra E para a glória Do teu santo nome É para a glória Do teu nome Jesus Abençoa tua igreja Hoje e sempre Amém Amém Igreja Santa Igreja de Jesus Cristo Igreja linda Que a graça De Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja com o povo De Deus Hoje e sempre Eu tenho um pedido De Deus Para fazer Para você Se inscrever Aqui no canal Para você Dar seu like Deus abençoa Todos que dão like Todos que estão Se inscrevendo Os que são inscritos Abençoa Atendendo O desejo Do coração Dos teus filhos E filhas Que tenha ajudado Este canal Que tenha ajudado Esta obra Eu peço A tua bênção Sobre a vida deles Tá bom Fica na paz Pai do Senhor Jesus Compartilhe Esta live Do Cudo do Lar Deus abençoe Vamos para o Poço de Jacó Daqui a pouco Nós nos encontramos No canal Igreja Pão da Vida Móssorói Escreva-se lá também Fique na paz Deus abençoe Beijo Olha Um beijo carinhoso Olha Um abraço Cheio do Espírito Santo Em todas as nossas Ovelhinhas Nos cordeirinhos De Jesus Muito obrigado Deus abençoe Em nome de Jesus Fica na paz Do Senhor Até logo